Música Dou por abertos os trabalhos da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher com o tema Mulheres e Questões Climáticas. Uma audiência pública realizada pela Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher porque entendemos a importância de fazermos esse debate diante das emergências climáticas, da crise climática e é importante que essa Casa de Leis esteja fazendo esse debate justamente para que possamos pensar em prevenção e não achar natural que diante de mais uma tragédia, de mais um desastre a gente possa achar que é um desastre apenas natural e que não teve a observação dos governos, não teve a observação dos órgãos públicos para a prevenção da situação de calamidade em que populações inteiras se encontram. Não tenham dúvida de que essa audiência também é chamada a partir de uma situação grave que a gente tem hoje no Rio Grande do Sul onde cidades inteiras foram alagadas diante não só dos fenômenos naturais mas também da negligência do poder público, da negligência do governo. Então, por isso, damos início a essa audiência da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher e a pauta traz a questão das mulheres e a crise climática que vivenciamos no nosso Estado, um cenário também de muito risco e insegurança climática que afeta diariamente a vida das mulheres e, em sua maioria, negras trabalhadoras que já enfrentam a sobrecarga de jornada tripla de trabalho e ainda são impactadas com os eventos climáticos extremos. Eu vou agora já compor a mesa de honra dessa audiência. Então, convido a senhora Larissa Morim, coordenadora executiva da Casa Fluminense a fazer parte aqui desta mesa de honra. Larissa, gravidíssima também. Convido também a professora Flávia Braga, da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Muito obrigada pela sua presença. Convido a senhora Iá Catiucia, representante dos povos tradicionais de matriz africana. Que tal pedrinhas, miudinhas, terreiro ou balabi. Convido a senhora Ana Cariri, liderança da etnia Cariri da Paraíba, Vivendo em Contexto Urbano, em Duque de Caxias. Convido a senhora Aline Inglês, que é da Secretaria Estadual da Mulher. Convido a senhora Aline Forasteiro, subsecretária da Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos. Não sei se ela já chegou. Acabou de chegar, por favor. Bom, deixa eu ver se já teve lugar aqui para todo mundo. Convido a senhora... Faltou alguém, gente? Cadê? Estamos todas. Bom, estamos aguardando a chegada da deputada Marina, do MST, para que possa compor a mesa de honra desta audiência pública. E é importante, quero agradecer a presença de vocês, porque são fundamentais no debate sobre políticas públicas, em especial, em se tratando de nós, mulheres, mulheres negras, de favela e periferia, da Baixada Fluminense, da Zona Oeste do Rio de Janeiro. É importante notar o quanto as políticas públicas não chegam de maneira concreta a esses espaços. Então, ter a presença de vocês aqui é fundamental. Por isso que eu agradeço vocês deixarem os seus afazeres cotidianos para estarem aqui nessa Casa de Leis. Eu não tenho dúvida que, para nós, mulheres, deixar a casa é muito mais difícil do que para muitos homens. E aí, falar e lamentar, a gente conta nos dedos quantos homens tem aqui nessa audiência. Não à toa, é porque, quando falamos de mulheres, eles acham que os assuntos relacionados às mulheres só cabem às mulheres e não cabem à responsabilização dos homens. Isso é uma distorção na nossa sociedade que a gente vai precisar continuar lutando, porque, se as mulheres sofrem violência, se as mulheres estão em uma situação de precariedade, inclusive econômica, material, isso significa que os homens estão colocando essas mulheres nessas condições. Então, é importante que todos os debates de mulheres, homens, estejam presentes. Então, agradeço a presença dos homens que aqui se disponibilizaram a fazer esse debate conosco. Então, as mulheres, em dias de chuva, muitas de vocês sabem melhor do que a gente, temem que suas casas sejam atingidas e que precisem interromper sua rotina diante desse risco. Mulheres que, diante dessa negligência do Estado, quando têm suas casas atingidas, são colocadas em abrigos das prefeituras com suas famílias, locais onde, muitas vezes, nem a segurança delas é garantida. Quando vão para os abrigos, são oferecidos aluguéis sociais, que dependem de uma longa burocracia para a sua liberação, com constantes atrasos e com valores que, muitas vezes, se mostram inviáveis para alugar uma moradia digna. Não é surpresa para a gente quando algumas dessas mulheres vêm até nós e dizem que o valor do aluguel social só serviu para eu alugar uma casa em outro lugar de risco. Então, isso é extremamente preocupante. Podemos aqui citar alguns exemplos, que é a situação de famílias da Baixada Fluminense, que foram fortemente atingidas com as chuvas no início desse ano, conforme notícias em todos os meios de comunicação, já se passaram quatro meses após as enchentes que deixaram 12 mortos no Rio e na Baixada, e mais de 9 mil moradores denunciam ainda que têm o direito ao cartão recomeçar, mas que ainda aguardam pagamento deste benefício. Nesse contexto, as famílias que residem, principalmente na região metropolitana do Rio de Janeiro, já esperam que, em cada chuva, o impacto em suas moradias resultante da falta de política pública, de prevenção às mudanças climáticas, assim como a falta de acesso a políticas de habitação, segurança, saúde, educação, assistência social, saneamento básico, que é fundamental que se fale, se agravam os cenários de desigualdades climáticas e, por que não dizer, de racismo ambiental. Afinal de contas, as pessoas afetadas diretamente por falta de políticas públicas são as pessoas negras, pobres, que estão nessas áreas extremamente vulneráveis. Então, recentemente, a Associação Casa Fluminense, que já compõe essa mesa com a senhora Larissa, também divulgou um levantamento em que demonstra que um em cada cinco domicílios da região metropolitana do Rio de Janeiro estão em áreas de risco. São mais de um milhão de casas que podem sofrer com enchentes e alaguamentos. Segundo o relatório, de 2020 a 2023, 140 pessoas morreram e 190 ficaram feridas em eventos relacionados às chuvas e deslizamentos em todo o estado do Rio de Janeiro. Esses números apontam a urgência de pautarmos e cobrarmos ações de enfrentamento para essa realidade, que perpassam desde medidas de planejamento, prevenção, mas também precisamos cobrar responsabilização diante da omissão e da negligência do poder público. Dessa forma, o conjunto de representantes da sociedade civil, do poder público, a Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, da ALERJ, promove essa audiência a fim de saber quais são as iniciativas de prevenção dada a importância do governo nessa prevenção, mas também cobrar ações de enfrentamento diante da crise climática, desses eventos climáticos, que são cada vez mais recorrentes no Brasil e no nosso estado. Ou seja, o que estamos fazendo aqui, uma audiência pública, é justamente prevenir, garantir que haja o mínimo de políticas públicas de prevenção para que essa situação não se torne uma situação não só inevitável, mas uma situação onde a população, de novo, se vê refém. Nós, na Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, também convidamos o Ministério do Meio Ambiente, Mudança Climática e do Clima, a Secretaria Nacional de Periferias, a Secretaria Estadual de Meio Ambiente, a Defensoria Pública, o Ministério Público, em especial o Grupo Temático Temporário, Saneamento Básico, Desastres Socioambientais e Mudanças do Clima. Infelizmente, essas autoridades não confirmaram a presença, algo que eu acho gravíssimo, uma vez que, quando fazemos uma audiência como essa, esperamos que todo o poder público esteja contribuindo para o debate, inclusive para se responsabilizarem. Porque não adianta, gente, depois que a tragédia acontecer, falar, mas não teve aí, foram dados alguns alertas e nós não tivemos tempo de fazer. Ora, o que não teve foi prioridade política de fazer. Então, por isso, essa audiência se torna cada vez mais importante no âmbito dessa perspectiva, do que uma casa legislativa pode fazer diante de tragédias que não são meramente naturais. Elas são ocasionadas por conta da atuação humana que despreza a natureza, que despreza os alertas que os rios, os mares têm nos dados, que despreza a preservação da natureza em nome de um lucro absurdo. Então, nós vimos que, na semana em que ocorreu toda a situação de alagamento de cidades inteiras do Rio Grande do Sul, o que estava sendo votado no Senado e também no Congresso Nacional, que deveria estar pautando como trataria a emergência climática, na verdade, estava ali tentando reduzir, hoje, os 80% da área da Amazônia, que garantiria ali a proteção ambiental, para apenas 50%. Ou seja, quando o Senado, quando o Congresso Nacional tem que dar, na verdade, uma resposta concreta da sua atuação, essas casas legislativas fizeram exatamente o contrário. Então, o que nós estamos fazendo aqui hoje é a nossa obrigação, enquanto poder legislativo, que entende que as emergências climáticas afetam especialmente as mulheres pobres, negras, de favelas e periferias no nosso Estado, e não é diferente no Brasil inteiro. Por isso, obrigada pela presença de vocês. Que bom que temos crianças também, porque fazer um debate sobre o meio ambiente com as crianças é fundamental. Afinal de contas, educação ambiental é algo que virou fora de moda. Não se fala mais em educação ambiental, em pedagogia ambiental, que é algo que nós precisamos essencialmente discutir. Então, passo agora a palavra à senhora Larissa Amorim, coordenadora executiva da Casa Fluminense. A senhora dispõe de cinco minutos. Muito obrigada pela sua presença. Gravidíssima Larissa Amorim. Bom dia a todas, todos e todos presentes. Queria agradecer muito a nossa presidente aqui da comissão, nossa deputada Renata Souza. Quando agradeço, ela queria saudar também toda essa mesa. E todo mundo que está aqui também assistindo, enfim, que a gente vai continuar trocando. É isso, eu sou Larissa Amorim, também vou me auto-escrever, sou uma mulher negra, estou grávida, vestindo um vestido vermelho e um casaco verde. Bom, acho que a deputada Renata já contextualizou esse dado recente que a gente trouxe. A gente está falando de mais ou menos, é isso, mais de um milhão hoje de lares nessa região metropolitana, localizado em áreas de alto risco de inundação. Quando a gente está falando de deslizamentos, esse número vai para 60 mil. Esse foi um dado recente que a casa levantou, associados a uma série de outros diagnósticos, que é a Casa Fluminense. Uma organização que atua aqui na região metropolitana do Rio há 10 anos, tem produzido, para falar sobre, tanto expor a urgência de políticas de enfrentamento das mudanças climáticas, no que tange, a adaptação e a mitigação também, mas como é que a gente também precisa falar sobre uma negligência e uma omissão histórica do governo do Estado do Rio de Janeiro, e sim também das prefeituras dessa região metropolitana, em torno de políticas que já poderiam ter sido feitas para reduzir e para adaptar melhor, para fazer com que as nossas cidades, os nossos bairros, as nossas favelas estivessem mais preparadas para o que vem aí. Certamente, a crise climática se agrava, muito por consequência mesmo de um modelo de desenvolvimento, como o Renato estava falando, que depreda, que entende que é isso, o meio ambiente, a natureza está a serviço do lucro mesmo e da degradação, acho que vão ter uma série de falas aqui hoje que vão falar sobre isso e questionar, afinal de contas, o que a gente está tentando sustentar com essa lógica que a gente tem de desenvolvimento, seja urbana, as nossas cidades, os campos também, mas hoje, acho que falar sobre mulheres e questões climáticas, eu acho que é, um, por um lado, a gente olhar para um contexto já histórico de vulnerabilidade, e que essas mulheres, especialmente mulheres negras, quilombolas, indígenas, enfim, que estão hoje também na liderança e à frente da responsabilidade de conduzir as suas comunidades hoje, os seus territórios, com que condições já de vulnerabilidade elas já enfrentam essa crise climática. Acho que isso também é um lugar importante para a gente falar. Então, por exemplo, a gente sabe, e a partir do convido para quem ainda não conhece, conhecer o Mapa da Desigualdade, que é um projeto que a Casa produz de dois em dois anos, com uma série de outros indicadores também, que vai apontar, por exemplo, sobrecarga na nossa rede de assistência, nos CRAs, que vai falar sobre que boa parte, acho que sete municípios dos 22 da região metropolitana, a gente lida com uma baixa cobertura de atenção básica ainda. A gente vai falar, por exemplo, que 70% das mulheres hoje que vivem em moradias inadequadas para adaptação são mulheres negras. Então, tudo isso compõe um cenário que é, obviamente, quando a chuva vem, e uma chuva de maior intensidade, maior força, encontra uma cidade totalmente despreparada e pessoas vulnerabilizadas. E é por isso que a gente tem muitos atingidos, muitas mortes, muitas perdas. Então, enfim, acho que a gente também falar sobre como isso afeta a nossa saúde, acho que isso é uma coisa importante. Nesse levantamento, a gente vai falar, por exemplo, da quantidade também, a gente ainda não tem isso cruzado ainda, a partir de um cruzamento de gêneros, mas a gente quer avançar nisso. Mas a gente já sabe, por exemplo, que hoje na região metropolitana, e para falar sobre esse racismo ambiental, que a Renata também estava falando, que 84% dos internados por doença de veiculação hídrica nessa região metropolitana é a população negra. 84%. Esse é um número altíssimo e que fala sobre que condições as nossas comunidades e a gente está vivendo e convivendo nesses momentos. A gente diz que são as crises posterior à grande crise, à tragédia. Porque depois da chuva, do alongamento, do contato com essa água contaminada, que não tem acesso ao saneamento, que não tem acesso à gestão de resíduo sólido, vão vir as doenças, vão vir as perdas das casas. Enfim, e aí sucessivamente vai vir o não acesso ao CRAS, que é a primeira porta, a porta mais importante para a gente acessar políticas de assistência. É isso, a gente precisa olhar para esse conjunto como um todo e aí focalizar em defender coisas que... E aí, para fechar, coisas muito importantes que a gente está construindo nesse momento. Acho que desde o início do ano, a gente tem se mobilizado. A gente esteve aqui, inclusive, a Renata também estava com a gente, em uma audiência pública em abril, para a gente defender o cumprimento da lei estadual, da política estadual de mudanças climáticas. O Rio de Janeiro já possui essa lei desde 2010. Depois disso, a gente teve um primeiro relatório técnico, que foi produzido, inclusive, em parceria com a UFRJ, para fazer um levantamento, um diagnóstico, e começar a apontar algumas diretrizes do que podia ser feito pelo Estado. E, até hoje, um plano de enfrentamento às mudanças do clima, com foco em adaptação e mitigação, não foi votado nessa casa, não teve participação social. Isso é uma omissão e uma negligência gravíssima. E como é que esse plano precisa também entender que diretrizes e que metas, e olhar especificamente a isso, para como que olha para mulheres, crianças, e como é que vai olhar para essas necessidades que a gente sabe que são as populações e as pessoas mais afetadas por essas mudanças do clima. A gente também está, daqui a alguns dias, enfim, falta pouco agora, a gente também convidou a deputada para estar com a gente, a gente vai estar fazendo o Fórum Rio, em São Gonçalo, no dia 7 e 8 de junho. Eu queria deixar esse convite, finalizar minha fala com esse convite. E lá a gente vai estar debatendo no Fórum uma proposta, por exemplo, que a gente quer muito defender para os municípios e para o Estado também, que é como a gente precisa hoje fortalecer a ideia da governança climática no Estado do Rio de Janeiro. Então, a gente defende a construção de secretarias de clima que sejam responsáveis por planejar e coordenar políticas intersetoriais, ou seja, que coordene, que ajude a conectar o debate do saneamento, do transporte, da adaptação, do clima. E aí a gente vai estar fazendo isso lá em São Gonçalo. Eu quero deixar esse convite aqui para vocês. A gente vai ter, enfim, mesas que a gente vai estar cruzando, inclusive o debate do clima, com o debate sobre o cuidado, sobre memória, sobre cultura, sobre gestão pública, sobre produção de dados. E a gente acredita que esse... É isso, vocês que estão aqui são as pessoas que precisam estar nesse debate e a gente precisa se fortalecer para cobrar o poder público. A gente recentemente entregou uma representação no Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro para cobrar mesmo a efetivação da Lei de Mudanças do Clima no Estado e para cobrar a responsabilização do governo do Estado pelas mortes, pelas perdas e pelo tempo dessa omissão. E que, se nada for feito, mais um verão vem aí. A gente tem, nos últimos três verões, mais de três milhões de pessoas afetadas no Rio de Janeiro. E novas pessoas vão ser afetadas se nada for feito. Então, eu queria muito mesmo agradecer a iniciativa da Comissão da Mulher, a deputada Renata, por estar aqui, e me disponibilizar e a Casa Fluminense também para esse diálogo. Obrigada. Muito obrigada, senhora Larissa Amorim, sempre muito contundente com o trabalho feito pela Casa Fluminense, apresentando o retrato dramático do Estado do Rio de Janeiro e também apresentando a negligência e a omissão do poder público diante desse retrato dramático. Larissa sempre nos apresenta aqui, inclusive, a Agenda 2030, demonstra aí, Larissa, essa Agenda 2030, que trata de políticas públicas para o Estado do Rio de Janeiro, foca, inclusive, a região metropolitana com diferentes cidades, onde tem o maior risco. Então, sem dúvida nenhuma, é um trabalho superimportante. Larissa, muito importante também essa provocação que você nos faz com relação ao plano de diretrizes e metas no Estado do Rio de Janeiro para as emergências climáticas e também a cobrança de uma Secretaria do Clima. Ora, se a gente vê se criando secretarias que não fazem o menor sentido para a população do Estado do Rio de Janeiro, por que não uma secretaria que possa trazer o debate concreto com relação a toda a perspectiva de saneamento básico, de prevenção a grandes tragédias? Então, sem dúvida nenhuma, colocaremos aqui, inclusive, nos nossos encaminhamentos. E também achei muito importante a provocação que a senhora Larissa faz com relação à responsabilização do Estado. Isso precisa estar na ordem do dia, porque o Estado que se omite, negligencia, ele precisa ser responsabilizado diante das vidas perdidas. A gente viu aqui, nos dados que nós levantamos, que o relatório da Casa Fluminense, inclusive, demonstrou que entre 2020 e 2023, 140 pessoas morreram no Estado do Rio de Janeiro. Só para vocês terem uma ideia do que isso significa, hoje, no Rio Grande do Sul, são 185 pessoas mortas. Rio de Janeiro, 140 pessoas mortas, de 2020 a 2023. Ou seja, esses mortos, essas pessoas que perderam as suas vidas, essas famílias que tiveram suas vidas completamente destruídas, precisam ser ressarcidas pelo Estado. Ainda que entendamos que nada, nada, nada vai reparar essas vidas perdidas. Mas o Estado precisa ser responsabilizado. Então, nesse sentido, também será um dos nossos encaminhamentos, senhora Larissa, convido a fazer o uso da fala agora do púlpito aqui, e pode ir para esse aqui, para esse aqui, para esse púlpito aqui, a senhora Suelen, que é do MAB, que é o Movimento dos Atingidos por Barragens. Enquanto a senhora Suelen vem se dirigindo ao púlpito, dizer para vocês que nos alegra muito a participação do MAB, que tem sido muito lutador, o Movimento por Atingidos por Barragens, e que a gente vê a sua atuação, inclusive, no Rio Grande do Sul, de maneira muito concreta. Então, muito obrigada pela presença de vocês no dia de hoje, nesta audiência. Senhora Suelen, a senhora dispõe de cinco minutos. Águas para a vida! Não para a morte! Águas para a vida! Não para a morte! Águas para a vida! Não para a morte! Irá chegar um novo dia, um novo céu, uma nova terra, um novo mar. E nesse dia, as atingidas, a uma só voz, a liberdade irá cantar. Bom dia, companheiros e companheiras! Hoje é um dia de luta. Nós estamos aqui construindo um momento de luta para trazer para o poder público as nossas denúncias, as nossas indignações e a omissão que o Estado hoje tem frente aos direitos das atingidas e dos atingidos. Meu nome é Suelen, eu sou coordenação estadual do Movimento dos Atingidos por Barragens. E, nesses últimos anos, o MAB tem construído, para além dos atingidos por barragens, uma luta com os atingidos por deslizamentos, por enchentes, por alagamentos. Nós estamos juntos construindo uma organização para cobrar por garantias de direitos. Então, queria iniciar a minha fala falando sobre a questão do Rio Grande do Sul. Dizer que o MAB do Rio de Janeiro e todas as atingidas se solidarizam com os atingidos do Rio Grande do Sul. E que a política de solidariedade dos movimentos populares, como o MTST, o MAB e o MPA, têm dado exemplo na organização e na solidariedade do povo atingido. Porque depois, a gente sabe que depois da tragédia, quando ninguém mais lembrar, esse povo precisa estar organizado para lutar pelos seus direitos. Como a gente faz em Petrópolis, não é, Charlene? Como a gente faz em Petrópolis, não é, Sabrina? Então, trazendo essa perspectiva de solidariedade junto aos movimentos populares, queríamos trazer uma análise de como o MAB enxerga essa questão dos desastres. Primeiro, que não são simplesmente desastres. Eles são causados por um modelo de sociedade, por um modelo de desenvolvimento. E esse modelo tem nome e ele tem forma. É o modelo capitalista. Esse é o modelo de interação do homem. Do homem com H maiúsculo, do homem cis, branco, que construiu um modelo de interação com a natureza que destrói e que acaba com os territórios das comunidades tradicionais, das favelas, do meio rural e que não possibilita a vida. Então, o primeiro momento, colocar isso. O segundo é quem e desde quando, quem são os atingidos? Aqui, para a gente, é nítido quem são os atingidos. Há uma falácia de que todos são atingidos igualmente. Mas essa não é a realidade do povo. A realidade é que as periferias, a favela, o meio rural, as comunidades indígenas e quimbulombolas são as que mais sofrem hoje, mas que sofrem desde que o homem colocou esse modelo de sociedade em prática. Uma outra questão que a gente também queria trazer é que quando a gente fala dos atingidos por barragens, a gente consegue nitidamente ver um inimigo. A gente consegue nitidamente apontar quem é o causador, que é a empresa, que não pensa na vida da população. Agora, quando a gente fala dos atingidos por mudanças climáticas, aí, parece que é um inimigo invisível, parece que a culpa é da vítima, parece que a culpa é do atingido. Ou, o outro discurso é ninguém tem culpa, né? Isso são os efeitos naturais, os eventos naturais que isso aconteceria de qualquer jeito. Mas a gente sabe que essa não é a realidade e a gente tem que desmistificar, desconstruir isso e apontar quem são os responsáveis. e grande parte da responsabilidade está com o poder público. E isso precisa ser dito. As nossas companheiras, hoje, que são militantes do movimento dos atingidos por barragem, lutam por direitos. Que direitos são esses? São os direitos, além da adaptação e da mitigação, da reparação. O cartão recomeçar é um direito que precisa ser garantido e ele não tem sido garantido em nenhuma das cidades em que a gente tem atuado. A gente precisa falar sobre reparação. A gente não pode só falar sobre a questão da adaptação e sobre a questão da mitigação. Nós precisamos falar sobre as questões das políticas dos aluguéis sociais. Como isso é feito? A gente sabe que a especulação imobiliária utiliza dois espaços de desastre, dois momentos mais vulneráveis do nosso povo para aumentar os preços e o nosso povo não ter acesso a casa, não ter acesso a moradia digna, se colocando novamente em risco e voltando para as áreas de risco. Então, por onde a gente deve começar? Por onde a gente deve começar a nossa luta? É pela luta por direitos e pela reparação. Por isso, nós, do movimento dos atingidos por barragem, apontamos e sabemos que aquelas são elas que são as mais atingidas. São as mulheres porque, no final das contas, quem se preocupa com a casa, quem se preocupa se tem máquina de lavar, quem se preocupa se tem fogão, quem se preocupa se vai ter alimento em casa, quem se preocupa com a troca das escolas das crianças são as mulheres. Somos nós que temos esse tipo de cuidado, que nos propomos a, de fato, sobre nossas costas está colocada essa responsabilidade. Então, nós estamos nos organizando enquanto movimento social para reivindicar linha de crédito para as nossas mulheres, linha de crédito para as nossas mulheres para que elas possam, de fato, se reconstruir na nossa casa. a questão que o cartão recomeçar seja, de fato, um direito que as nossas mulheres tenham acesso e que, de alguma forma, o Estado consiga limitar essa especulação imobiliária que está colocada e que impede as nossas mulheres de ter dignidade, moradia digna, além da alimentação. Águas para a vida! Não para a morte! Águas para a vida! Não para a morte! Águas para a vida! Águas para a morte! Obrigada. Muito obrigada, senhora Suelen Souza, que apresentou aqui as reivindicações do MAB, movimentos atingidos por barragem, e muito importante falar da linha de créditos para as mulheres, porque é isso, a situação persiste para essas mulheres numa situação extremamente de empobrecimento, de miséria, de fome. É disso que precisamos falar. Então, muito obrigada, senhora Suelen. Passa agora a fala à professora Flávia Braga, da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. A senhora dispõe de cinco minutos. Muito obrigada pela presença. Alô? Então, eu queria dar bom dia e agradecer à deputada estadual Renata Souza por essa oportunidade de estar aqui nessa audiência com essa temática tão importante, e saudar também todas as mulheres do MAB, que estão aqui, de outros movimentos populares, porque o que eu vou dizer na realidade é o que ela já vem dizendo nas suas lutas, apontando, denunciando e lutando para tentar superar essas contradições do nosso sistema nas suas próprias lutas. Então, só vou dizer de uma outra maneira o que vocês já estão dizendo, já falam, já fazem. A Suelen acabou de colocar vários elementos aqui importantes sobre o sistema capitalista baseado na exploração do trabalho e da natureza e como ele é incompatível com a vida. E há muito tempo os cientistas, eu falo desse lugar, da universidade, da produção do conhecimento científico, eles já vêm apontando, já vêm alertando que essa sociedade capitalista está esgotando a natureza e gerando uma alteração nas condições de reprodução da vida humana. A gente tem que ter isso em conta, que na realidade a mudança climática não vai destruir o planeta. O planeta, de alguma maneira, ele vai se recompor de outras formas sem nós. A questão é que as condições da vida humana, da produção e da reprodução da vida humana estão em risco. Só que não é qualquer vida humana, porque também nesse processo de alteração da natureza, algumas vidas já estão sofrendo há muitas décadas com essas alterações sobre a natureza. Exatamente aquelas que têm uma ligação mais harmônica, mais integrada. Então, os povos indígenas, os povos tradicionais, já vêm sofrendo há muitas décadas, na verdade, há mais de um século, dois séculos, com essa destruição do capitalismo sobre a natureza, que altera as suas vidas e modos de vida. Mais recentemente, também as populações pobres, das periferias urbanas, das regiões rurais, também já vêm sofrendo. Então, é por isso que a gente fala, agora, no Rio Grande do Sul, estamos lembrando que em 1941 teve uma enchente. Quem foram as pessoas que naquela enchente morreram, perderam sua vida, suas casas. Então, nós temos aí mais de 50 anos, 60, 70 anos, em que os desastres do capitalismo, desastres climáticos do capitalismo, já vêm se repetindo e são algumas populações que são afetadas. E é por isso que as estruturas de poder do capitalismo, os estados, as organizações intergovernamentais, não dão a atenção devido às mudanças climáticas, porque não é a vida de todos que está igualmente em risco nesse momento. Pode até ser que em algum momento todas as vidas estejam em risco, mas eles já estão inventando foguetes para irem para outros lugares, os donos do poder, os donos do capital, para outros planetas. Não é isso? Ela é uma mãe que está fazendo foguetes. Mas nós não vamos estar nesses foguetes. Nós que vivemos do trabalho, homens e mulheres que vivem do trabalho. especialmente nós, mulheres, porque a mudança climática e a alteração do clima, ela gera efeitos diferentes nas mulheres destas populações vulnerabilizadas. As populações vulneráveis já sentem diferente, é desigual os efeitos, os danos sobre essas populações e nas mulheres mais ainda. E por quê? Quais são alguns dos elementos que atingem desigualmente as mulheres nos desastres, nas alterações climáticas mais profundas. As mulheres são as responsáveis pela reprodução da força de trabalho. O que significa isso? Nós somos responsáveis pela reprodução da vida, porque a força de trabalho, a geração da riqueza é feita através do trabalho humano. Na natureza, existem elementos materiais da natureza. Eles só se transformam em riqueza quando eles viram lucro. É no trabalho humano, trabalhando com esses elementos da natureza. E são as mulheres as responsáveis por reproduzir a única forma de produção de riqueza, que são as pessoas. Então, as mulheres são responsáveis por alimentar, as mulheres são responsáveis por educar, as mulheres são responsáveis por cuidar da saúde quando há problemas de saúde, prevenir os problemas de saúde. E quando há o desastre, nós estamos vendo agora em rede nacional, em todos os jornais, todas as revistas, todos os blogs, todos os podcasts, só se fala disso, as mulheres estão lá na linha de frente para salvar aquelas vidas. Milhares de pessoas, milhões de pessoas no Rio Grande do Sul estão passando por isso. E são as mulheres que estão cozinhando, são as mulheres que estão cuidando. Essa semana eu recebi os relatos sobre as condições de saúde nos abrigos temporários, onde a população foi levada emergencialmente. Então, já teve surto de piolho, surto de sarna. Quem está cuidando são as mulheres nesses abrigos. Quem está cuidando dos animais? A gente olha lá, tem alguma meia dúzia de homens, mas são veterinárias, são voluntárias que estão cuidando dos animais, da saúde dos animais, daqueles animais que fazem parte das famílias, porque as famílias não são só famílias humanas, elas também incorporam esses animais, a gente sabe. Então, são essas mulheres. E aí são elas também que estão, Renata, já tocou nesse assunto, é que sofrem, por exemplo, estupros, roubos dentro desses mesmos abrigos. E quem roubou outras mulheres, quem estupra as mulheres? Não são as mulheres. Então, são as mulheres que são colocadas na situação de maior fragilidade e que têm que lidar com isso. Em outras situações de alteração climática, também são as mulheres. Quando tem seca, estiagem prolongada, período de seca, quem é que tem que andar cada vez mais longe para carregar lata d'água? São as mulheres. Na história, não há homens carregando lata d'água. Historicamente, são as mulheres que carregam a água. Se a água está perto, esse trabalho pesaroso é um. Se a água está longe, se é seca, são estas mulheres, porque são elas que têm que ter água para cozinhar, água para limpar os filhos, água para preparar os tratamentos médicos tradicionais, porque o tratamento médico, a saúde pública não chega. Então, a gente precisa destacar que é preciso que a nossa sociedade haverá mais e mais desastres. Não está no cenário que a gente tem uma alteração global no sistema capitalista, superação dele. Não está nesse cenário, pelo menos não imediato. Esperamos que um dia haja essa alteração global. Neste momento, o que temos é que haverá mais desastres. E para eles, precisam de medidas de prevenção e medidas de reparação posterior. E, ao pensar essas políticas, é preciso pensar que tem que ter uma destinação distinta para os recursos, no caso específico, das mulheres. Não são só as mulheres mais vulneráveis. A gente tem dados, por exemplo, sobre o desastre da mineração em Minas Gerais, que mesmo as mulheres das famílias de classe média trabalhadoras, isso significa aquela classe média que vive do seu trabalho, que não vive da exploração de um outro trabalho, são as mulheres que primeiro perderam seus empregos, as mulheres mesmo dessas classes médias. Na hora em que há reassentamento das famílias, quem é que recebe o título da propriedade? Os homens. Eles vão embora e ficam com essa propriedade e as mulheres ficam com as suas famílias. Então, a gente precisa ter políticas específicas. A cada uma das políticas de prevenção ou de reparação, a questão de gênero tem que estar inserida para que a gente não continue aprofundando essa desigualdade histórica que a nossa sociedade, a capitalista em geral, mas no Brasil, reproduz de forma tão perversa em toda a nossa história. Obrigada. Obrigada, deputada. Muito obrigada, professora Flávia Braga. A gente não tem dúvida da importância das pesquisas acadêmicas, da produção do saber, do conhecimento, também nesse trabalho diante das desigualdades de gênero e de como afeta a vida dessas mulheres diante de tanta negligência e omissão. E foi importante você dizer que são as primeiras a perderem os seus empregos, são as primeiras a serem violentadas também diante de uma situação de calamidade. quando a gente vê que mulheres em abrigos e crianças, e as suas crianças foram estupradas, a gente vê um nível de violência e de tentativa de submissão a essa mulher, porque, afinal de contas, de novo, já está vivendo uma situação precária e ainda são vítimas de violências sexuais. Então, esse debate, ele precisa ter uma centralidade enorme na política pública, dentro das universidades, dentro das casas legislativas também. Então, muito obrigada pela sua participação. Convido agora a senhora Glaucia, nascimento do Movimento dos Trabalhadores e das Trabalhadoras Sem Teto, do Rio de Janeiro, inclusive, que tem feito um MTST, enquanto Glaucia se encaminha para o púlpito. Importante dizer da iniciativa do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto em coordenar as cozinhas solidárias também, nesse momento, das emergências climáticas, das tragédias. E temos visto o trabalho superimportante do MTST organizando cozinhas solidárias e emergenciais nessas áreas de grande emergência climática. Muito obrigada, Glaucia. A senhora tem cinco minutos. Oi, gente. companheirada, bom dia. Bom dia, gente. Estou com o coraçãozinho apertado aqui. Cheguei até atrasadinha. A companheirada do Rio de Janeiro foi hoje para o Rio Grande do Sul. Então, a gente está... Se dividiu, então foi uma despedida, Estou de verdade muito emocionada, assim, estar aqui falando, representando ela. Trouxe até a bandeira da cozinha para representar a Fatinha, a Jovita, que estão lá. A Fátima, que estava dois meses atrás na Renata entregando comida para o ministro Ayrton Dias, que estava lá naquele evento. Hoje foi lá para o Rio Grande do Sul, sem linha de frente. Porque é isso que a gente faz. A gente está aqui dentro, que precisa estar também, mas a gente está lá fora fazendo acontecer para que aqui dentro eles aprendam como fazer. Porque é isso que a gente faz. A gente tem que ensinar tudo. Quero saudar primeiro esse espaço, saudar a iniciativa, Renata, acho que é muito importante. Mulheres e questões climáticas. Todos os institutos podiam ter e mulheres, porque mulheres sempre estão perpassando por tudo. E o termo crise climática, ele vem diretamente com o fenômeno da mudança climática, global. Só que gênero e clima, eles precisam ser atravessados porque se entrelaçam à medida que mudança climática, embora seja global, não atinge todo mundo de forma igual. As condições materiais e históricas de determinados grupos sociais influenciam em seu grau de resiliência e adaptação. Isso é uma realidade. Eu estou falando aqui para quem sabe bem melhor do que eu disso. Enquanto Cozinha Solidária, a gente esteve em Petrópolis, a gente esteve acompanhando. Em Niterói, a conquista do MTST, ele se chama 6 de abril de 2010, por causa do desastre que teve no Bombo do Bumba em 2010. E a gente fez questão de dar esse nome para a nossa ocupação. e vai ser o nome do nosso condomínio, que vai sair do papel daqui a pouco, vai ser residencial, 6 de abril, para que o Niterói não se esqueça do que aconteceu. Não se esqueça que as pessoas que ficaram sem abrigo, sem suas casas, em 2010, estão até hoje. E se não fosse pelo poder popular, pela vontade popular e ajuda de parlamentares comprometidos de fato com o povo, eles ainda estariam sem teto. Hoje, se a gente tem uma perspectiva de conseguir, pelo Minha Casa Minha Vida, pelo retorno das políticas públicas, de habitação e também de combate à fome, foi graça aos movimentos sociais. O MTST, a Cozinha Solidária da MTST, acabei de ver aqui um post do Guilherme Boulos falando que a gente entregou 50 mil marmitas lá, nesse pouquíssimo tempo. São 4 mil marmitas sendo entregues diariamente pela Cozinha Solidária da Azenha, lá, coordenada pelo Fernandão e Dona Maria. E estar aqui falando com mulheres, sobre mulheres, só demonstra cada vez mais que a nossa perspectiva de mulheres precisa de fato ser o nível, de fato, o fator nivelador das políticas públicas. As políticas públicas a serem realizadas sobre questões climáticas precisam perpassar pela raça, classe e gênero. A gente só vai conseguir combater os desastres climáticos se a gente combater todas as formas de preconceito e desigualdade. Não tem como a gente querer brigar com as questões climáticas que não é o que está acontecendo no Rio Grande do Sul, não é um fator isolado. Sabemos que ainda não acabou de acontecer o que está acontecendo. A gente está falando de alguma coisa que está acontecendo nesse momento. E a gente sabe também que não vai ser o último, infelizmente. O que a gente não pode é ficar esperando saber qual vai ser o próximo para começar a fazer alguma coisa. Tem que ser reconhecido não investir dinheiro apenas para ajudar todo mundo que está se ferrando, que não tem outra palavra. A gente tem que fazer de forma preventiva. O dinheiro tem que ser investido de forma preventiva. Tem como, gente. hoje, o que a gente tem de tecnologia, de estudos, aqui tem vários profissionais que não deixam mentir, tem como. Falta vontade política. Vontade política. Porque o povo, ele adora ver chegar lá, quando está todo mundo sem casa, passando fome, sem onde ter que dormir, adora chegar lá, tirar foto ajudando, dizer que está ajudando. Ajuda sim, mas ajuda antes de acontecer. Porque é possível. É possível. quando a gente vê esses mega shows acontecendo com tecnologia, pirotecnia, essa tecnologia que está sendo investida em tanta coisa e para a diversão de tanta gente, tem que ser investida para a casa de vocês, para a sobrevivência de vocês, para a dignidade de vocês. Eles querem, eles dizem que estamos em área de risco. Eles querem nos tirar de lá por isso. A gente não quer sair. Que seja retirado o risco e não as pessoas que estão lá. Bom dia, gente. Eu vou entregar rapidinho o adesivo da Cozinha Solidária de Emergência, que foi hoje para o Rio Grande do Sul. Muito obrigada, Glaucia. Super importante a atuação do MTST. Nós acompanhamos desde o início a formulação das Cozinhas Solidárias, inclusive, presido aqui nesta casa à frente de combate à fome. e nós organizamos um trabalho junto com o Guilherme Boulos. Muito obrigada, Glaucia. Junto com o Guilherme... Junto com o Guilherme Boulos, que apresentou em âmbito nacional, ele é deputado federal, que apresentou em âmbito nacional a criação de Cozinhas Solidárias, uma ação super importante no país onde temos mais de 30 milhões de pessoas em situação de extrema vulnerabilidade na sua segurança alimentar. E o Estado do Rio de Janeiro, de acordo com a rede Pensam, que fez um grupo de estudo junto com a UFRJ, demonstrou que 10% dos famintos do Brasil estão no Rio de Janeiro. Então, não é um detalhe. A gente tem gente passando fome no Estado do Rio de Janeiro, apesar de ser um Estado extremamente rico. E isso não tem dúvida, como Glaucia falou aqui, não há vontade política para superar esta situação. Então, as Cozinhas Solidárias, elas vêm nessa emergência de fome, de miserabilidade e de pobreza na nossa população. E nós apresentamos aqui na Assembleia Legislativa e está tramitando um projeto de lei para regulamentar o Programa Nacional de Cozinhas Solidárias também no Estado do Rio de Janeiro. Inclusive, também tramita nesta casa um projeto de lei para a criação do Observatório da Fome, Betinho, exatamente, para que possamos mapear onde está a fome no Estado do Rio de Janeiro. Então, são projetos de lei que, junto à frente de combate à fome, temos colocado como prioridade aqui no âmbito do Estado do Rio de Janeiro e na Assembleia Legislativa. Convido agora a fazer o uso da fala a Iaca Tiuscia, que é representante dos povos tradicionais de matriz africana, quintal, pedrinhas, miudinhas, terreiro, ou balabi. Muito obrigada pela sua presença. A senhora dispõe de cinco minutos. Vou aproveitar, antes da Iaca Tiuscia fazer uso da palavra, convidar a deputada Marina do MST para que possa fazer parte dessa mesa de honra nessa audiência pública. Por favor, senhora Iaca Tiuscia, sua benção. Muito obrigada pela sua presença. Gente, saudações, a olho de todos, saudações ancestrais, saúdo aqui o ventre da deputada Renata Souza, que carrega mais um ventre transformador. Então, temos uma mesa presidida por duas potências femininas dentro de um corpo e como é de praxe na nossa ancestralidade as mulheres. E aí eu ouvi algumas coisas e eu quero dizer que as mulheres são organizadoras sociais das comunidades. Somos nós, mulheres, que organizamos e os cuidados, eles não deveriam ser destinados só a nós, porque é preciso uma aldeia inteira para cuidar de uma criança e todos nós passamos por essa fase. Mas somos nós, mulheres, que organizamos. Ver esse plenário hoje, cheio de mulheres e mulheres negras, ele diz muito sobre os rumos ecológicos e o que a gente pretende enquanto sociedade e como organização se dá. Eu fico muito feliz hoje, eu falo de um território da Zona Oeste do Rio de Janeiro, que é um território de área verde, é um território de intensa disputa territorial e vou tentar sintetizar a minha fala nesse pensamento do que é crise climática. Eu acredito que há coisas que a gente vai falando e ela parece posta e aí eu aprendi na minha casa que o óbvio precisa ser dito, apesar de eu achar que a crise climática não é óbvia à minha população e às periferias como um todo. Então, acho que a gente tem que partir desse olhar de primeiro entender o que é essa tal crise climática, quem que está dentro da lógica de como ela nos afeta, quem é que efetivamente sofre, e algumas falas falaram sobre isso, como é que hoje a população entende, se educa diante disso para a gente poder falar de enfrentamento. Porque sem essas concepções, eu acho que a gente não consegue falar de enfrentamento. Porque o que a gente naturaliza enquanto prática, e aí eu vou falar agora nós, enquanto mulheres que naturalizamos as práticas ecológicas, elas estão deturpadas por um processo de sociedade que lá na frente vai usar as nossas práticas como meio de lucro, por exemplo, como condensação de redes, que muitas vezes usam das nossas ecologias para vender conhecimento. E aí eu também escutei, e aí eu pensei nisso, quem mais sofre é quem mais produz conhecimento sobre a preservação da vida. e somos nós, as populações periféricas, negras, de tradição, as comunidades indígenas, e, na ponta desse todo, as mulheres. Então, é muito cruel a gente produzir tanta tecnologia de saber, é muito cruel a gente ver tantas mulheres produzindo sabedorias, e elas sendo as mais afetadas, nós as populações mais afetadas. Só para a gente poder pensar, hoje, se a gente pensa na atividade das mulheres negras dentro do sistema agroecológico, por exemplo, que é algo que está muito em voga, a gente vai ver as agroecologias sendo ocupadas majoritariamente por mulheres, majoritariamente por mulheres negras, essas redes que condensam esse grupo de mulheres que sempre fizeram isso, e hoje a gente dá esse nome de agroecologia, e essas mesmas mulheres compreendendo sobre o que elas estão praticando enquanto filosofia, dentro da realidade delas, mas o conhecimento está pegando o que elas fazem e entendendo isso como produção de cidades resilientes, como manutenção do seu território, agroflorestal, das florestas urbanas, quantas comunidades de favelas a gente tem habitados por mulheres, herveiras, benzedeiras, de quintais, que chamam de quintais produtivos, e essas mesmas mulheres estão produzindo formas de combater a crise climática, e a gente vê nos documentos legislativos, precisamos construir cidades resilientes. Já foram lá conversar com a mulherada? Na verdade, já foram, porque as redes têm os mapeamentos, mas eu quero entender como nós podemos ter autonomia sobre a nossa própria prática de saber e como essas redes efetivamente usam isso como formas educativas, como a gente vai pegar isso e se transformar em educação ambiental. saindo desse lugar da escola como um lugar único de educação ambiental, porque está muito longe, o currículo é engessado, é eurocentrado, é ocidentocêntrico, é cis-heteronormativo, é com pensamento branco, cristianizado, que vai entender o ser humano numa selva de pedra. As próprias escolas são grandes selvas de pedra. E como? E aí, hoje, a gente bota um tipo de horta dentro dessas escolas que seria louvável, mas qual é o pensamento, deputada, que a educação tem para essas hortas serem efetivamente uma construção pedagógica de enfrentamento na crise que a gente está vivendo, ecológica, mundial. Então, a gente precisa falar de algumas coisas e uns movimentos, e eu, como uma mulher de comunidade tradicional, falaria muito de como nós, enquanto movimento de mulheres de axé, estamos na ponta da salvaguarda dessa memória, mas não é de hoje. Não é de hoje. A gente não faz nada sem nos abençoar, sem tomar o banho de folha. Então, mesmo que um terreiro seja de cimento, ele entende que a folha é o princípio inicial para ele poder se preservar. Ele entende que o corpo dele, que na nossa concepção é um corpo, a arar, a arar é a terra. Eu estou conectada diretamente com a terra, gente. E muitas outras filosofias, até que não são de terreiro, dizem, não diz assim, da terra viemos para a terra voltaremos? Não é basicamente isso. Todo mundo se entende como terra. Onde foi que a gente perdeu a noção? Na verdade, onde foi que nos tiraram a noção? A gente não perdeu nada. Onde foi que a gente tirou a nossa concepção de corporar, de comunhão com a natureza? Então, a gente vai precisar falar de resgate, a gente vai precisar falar de políticas públicas, e aí eu escutei muito aqui, efetiva para as mulheres, e aí eu vou falar agora um pouco, em nome da tradição, pedir que essas políticas públicas cheguem para as comunidades tradicionais, para que a gente não fique somente a serviço de redes que usam dos nossos saberes, e claro que a gente não está dizendo aqui que a proposta seria de todo ruim, não é isso, mas que a gente tem que tomar cuidado para a gente não cair naquele laço colonial do aprisionamento do saber, porque é muito fácil cair. Então, quando é que a gente vai desenvolver autonomia e a gente vai trazer as propostas pedagógicas educativas para dentro do nosso território? Então, é para ontem que as comunidades tradicionais sejam reconhecidas como espaço legítimo de educação socioambiental, complementar, sim, a educação formal, que os nossos saberes e os saberes das mulheres que estão produzindo tecnologias nas favelas, nas comunidades, dentro das áreas periurbanas e dentro das florestas urbanas, sejam vistos como manejos de crise climática. Peço que a gente, mais do que nunca, fale de crise climática, mas comece a falar do chão da base para que a gente entenda que o que a gente está fazendo hoje aqui, que todas as redes que estão aqui já produzem saber sobre a crise climática. A gente precisa, é que os nossos legisladores, e aí eu saúdo muito a iniciativa da senhora de trazer essa discussão urgente para que a gente saiba que a gente vai ter porta para dialogar nesses encaminhamentos para que os nossos saberes estejam lá e que a gente seja reconhecido. Última pauta, falando aqui sobre o Rio Grande do Sul, eu não poderia deixar de passar, é preciso entender que o Rio Grande do Sul tem uma especificidade territorial e nós não temos um país uniforme e a gente precisa também pensar em nossas especificidades territoriais. Lá são áreas de alagado. E aí eu queria chamar a atenção que nessas áreas de alagado, os alagamentos, as queimadas também funcionam como crise climática. A devastação, a disputa de território, não podemos esquecer que a mãe Bernadette lutou pela natureza dela e morreu em nome dessa luta. Isso a gente nunca pode esquecer. E como ela, todos os ambientalistas, mas ela enquanto uma mulher negra de axé, a disputa territorial tem a ver com crise climática, porque a devastação também começa com a disputa territorial e com a nossa insegurança. E sobre o Rio Grande do Sul, eu queria muito falar que é devastador para a gente de tradição negra e de terreiro ver a quantidade de quilombos e população negra sendo totalmente invisibilizada pelos nossos olhares, inclusive. A gente comprou o discurso da população branca que é hegemônica no Rio Grande do Sul, que não que a vida seja menor, mas a gente precisa entender que os nossos irmãos estão afogados e a gente não sabe o quanto desses recursos que estão indo estão indo efetivamente. Então, eu faço um apelo que a gente olhe pelas populações tradicionais, pelos quilombos, pelos povos de terreiro e pelas populações negras periféricas que estão pedindo socorro. Muito obrigada. Muito obrigada. E a Catiúcia, que nos provoca de diferentes maneiras. Inclusive, eu não posso deixar passar aqui a Catiúcia de um vídeo que viralizou diante da tragédia no Rio Grande do Sul, que foi de uma mulher branca dizer que o Rio Grande do Sul estava sofrendo toda aquela situação porque era um lugar que tinha muitos terreiros de Macumba, que tinha muitos terreiros de Candomblé. Ou seja, diante de novo de mais uma violência, de mais uma omissão, ter o racismo religioso, pautado diante dessa tragédia anunciada. Então, é superimportante, quando falamos dos povos tradicionais, dos povos de matriz africana e da sua inserção e da sua relação com a própria natureza, como o Iá Catiúcia nos mostrou, ainda temos que conviver com esse tipo de racismo religioso. sempre lembrar que racismo é crime e que aquela má influência digital precisa ser responsabilizada diante do crime que ela cometeu contra as comunidades de matriz africana do Rio Grande do Sul, que são não só invisibilizadas, inclusive o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, disse que não sabia que existiam tantas pessoas negras no Rio Grande do Sul. para vermos o tamanho do abismo que temos diante do que é o sofrimento da população negra no espaço que hegemonicamente foi reconhecido como um Estado branco, como cidades brancas, europeizadas, porque foram os colonos vindos dos países da Europa no processo, e aí podemos lembrar da primeira lei de cotas no Brasil que foram para os brancos europeus que ganharam pedaço de terra e o Rio Grande do Sul passou exatamente por essa situação. Por isso que muitas pessoas que ainda que sejam pobres, brancas, têm os seus sobrenomes europeus no Rio Grande do Sul. Então, é essa população que é visibilizada enquanto a população negra é invisibilizada. Então, superimportante o chamado da Iacatiúcia diante de mais essa violência. eu convido agora a senhora Andresa Azevedo das Brigadas Populares a fazer uso da fala aqui no púlpito. As brigadas populares são aí instrumentos importantes na luta urbana por moradia digna. Então, eu agradeço demais a participação das brigadas populares, porque sabemos o quanto que os movimentos sociais têm feito muitas vezes aquilo que o poder público não faz. então, ter aqui as brigadas populares é essencial. Senhora Andresa, a senhora dispõe de cinco minutos. Muito obrigada pela sua participação. Bom dia, gente. Queria primeiramente saudar essa mesa, agradecer a deputada Renata Souza por trazer esse tema tão importante aqui para o plenário e falar um pouco da nossa luta como movimento social e também dos outros movimentos sociais que já falaram aqui. Hoje, a gente entende que a crise climática se coloca como uma crise final do capitalismo, onde a gente está num mundo em que a gente não pode mais viver, porque ele está se autodestruindo por causa da própria proporção que o capitalismo se colocou, de, enfim, explorar o nosso mundo e não só as pessoas hoje. E aí, eu queria falar aqui uma fala que é muito importante para a gente, que é de um historiador amigo nosso e militante das brigadas, que é, não existe área de risco e sim área de rico. Então, a gente vem se colocando nesse local em que os pobres, eles sempre são os negligenciados e, principalmente, as mulheres e as mulheres negras, porque elas são maioria nos nossos territórios e nas comunidades de favela. A mulher é aquela que cuida da casa, do lar, do território, é a que organiza as ocupações, é a que organiza as favelas hoje. E a gente tem que colocar isso aqui. essa situação, ela vem sempre sendo agravada ao longo dos anos e é nesses lugares que a gente tem que ter a prioridade da ação governamental. E isso não é real, é isso que a gente enxerga. Então, assim, eu trago aqui o relato das mulheres da ocupação da Andara, que é uma ocupação que fica em Coelho Neto, que foi atingida pelas chuvas de janeiro e teve as suas casas destruídas. E maioria mulheres, elas estão aqui hoje com a gente, tiveram essa questão, ficaram sem casa, ficaram sem seus eletrodomésticos, e algumas pessoas até sem cama para dormir, e nenhum aluguel social foi suprir essa necessidade delas. Quando a prefeitura chegou lá para oferecer o aluguel social para as mulheres e para as pessoas da ocupação, eles falaram que as pessoas só receberiam aquele aluguel social se elas assinassem um termo falando que elas sairiam do espaço que elas têm no terreno e as casas delas seriam demolidas logo após isso. E foi usado exatamente essas palavras. Então, assim, a gente se coloca aqui pedindo a ajuda da deputada principalmente para que a gente consiga esse aluguel social para as mulheres da ocupação, mas também para que a gente possa reivindicar um aluguel com valor eficiente, porque hoje a gente não tem mais como achar que as pessoas conseguem alugar uma casa com 400 reais, que não seja também num lugar de risco como foi falado aqui anteriormente. mas, falando um pouco, essa situação ruim não foi tão ruim assim. Depois da situação que aconteceu em janeiro, as mulheres da ocupação se organizaram e construíram a cozinha solidária da Andara Resiste, que está aqui já há quatro meses funcionando, para suprir a necessidade dessas pessoas que ficaram sem os seus eletrodomésticos, enfim, e a gente vem aqui pedir apoio a todo mundo que está aqui hoje que puder somar com a luta dessa cozinha solidária para que ela possa suprir não só a necessidade da comunidade da Andara, mas também das comunidades ao redor que foram atingidas pela essa questão climática. É isso, gente. Bom dia. Muito obrigada, senhora. É isso, muito obrigada, Andresa. Aqui está o povo sem medo, sem medo de lutar. Isso é superimportante, falar da cozinha da Andara também, desse espaço, quanto que é importante, fundamental, ambiental, afinal de contas, ali está numa área exatamente próxima de Acari, onde a gente viu o Rio Acari enchendo e desabrigando várias pessoas aqui na cidade do Rio de Janeiro. Então, sem dúvida nenhuma, a cozinha aberta lá tenta suprir a situação de fragilidade e de fome daquela população. Então, muito obrigada, senhora Andresa, pela fala. Quero aqui anunciar a presença da senhora Tainara Conceição Fernandes, do Centro Brasileiro de Justiça Climática, da senhora Cláudia Renata Ramos, presidente da União por Moradias, o UMAS, Movimento de Moradia de Petrópolis e Comissão das Vítimas da Tragédia na Região. Muito obrigada pela sua presença. A gente também tem aqui presente a Thaisa Alves, representando a assessoria da deputada Zeidã. A senhora Jaceara Borges, que é da assessoria do deputado Luiz Paulo. Muito obrigada pela sua presença. A senhora Alessandra Negrini, do Nascimento, da Ocupação Dandara, que acabamos de relatar aqui. E convido agora, também para utilizar o púlpito, a senhora Aparecida Passos, liderança de Mesquita, que pôde estar aqui hoje conosco, enquanto ela vai se encaminhando. Cadê a senhora Aparecida? Aqui. Enquanto ela vai se encaminhando para o púlpito, importante dizer da presença aqui do senhor Felipe Souza, subsecretário de gestão do SUAS. Muito obrigada pela sua presença. O senhor depois terá facultada também a palavra. Obrigada. senhora Aparecida Passos, a senhora tem cinco minutos. Muito obrigada pela sua presença. Ok. É um bom dia a todos, um bom dia à mesa. Eu sou Aparecida Passos, eu sou psicóloga e eu sou de Mesquita, da Baixada Fluminense. Eu estou hoje aqui como porta-voz das mulheres mesquitenses, aquelas mulheres que lutam, as mulheres que são, que lutam porque são mulheres solo, a maioria, né, e pedir que a Baixada Fluminense, ela seja olhada, que vocês tenham um olhar diferenciado sobre nós. Nós estamos esquecidas, as mulheres da Baixada Fluminense, e especialmente de Mesquita. Lá, nós temos mulheres guerreiras, nós lutamos debaixo de sol, lutamos debaixo de chuva. Eu, como uma liderança, eu consigo fazer com que alguns bairros, como o Cebinho, né, de Rocha Sobrinho, Chatuba, Jacutinga, eu consigo ajudar através do meu instituto e fazer coisas que o poder público, no caso, o município, não tem como fazer. As políticas públicas deles são limitadas, e nós não temos medidas. Nós vamos além daquilo que o município faz, porque eles precisam, as mulheres mesquitenses, precisam muito mais do que aquelas políticas públicas que estão nos sendo apresentadas. Nós não temos ônibus, nós estamos em cárcere privado. Isso é cárcere, porque desde o momento que nós não temos um ônibus no nosso município, como vamos nos locomover para o outro local? Isso é um cárcere, estão colocando a gente, nós mulheres, dentro de casa, para que nós não possamos colocar aquilo, as nossas opiniões, o nosso querer, para que nós possamos estar omissas, omitidas, é presas. Não possamos dar opinião e não possamos lutar do jeito que nós queremos. Esse cartão recomeçar, ele foi uma comédia humana, porque desde o outro cartão foi roubado lá em Mesquita, que não teve o acesso, então todos estavam esperançosos de que dessa vez pudessem ter esse cartão para comprar as suas coisas. Cada vez que consegue se reerguer, vem nova chuva e derruba tudo. Temos muitos casos de suicídio na Baixada Fluminense, porque as mulheres estão fracas, elas não estão aguentando mais, devido a estar cuidando dos seus filhos, da sua casa, ter que trabalhar, estar sendo um fardo muito grande para nós, mulheres mesquitenses. Então eu peço ajuda, porque uma andorinha só não faz verão, mas todo um bando, várias pessoas podem mudar, fazer a diferença naquele município. A cidade está linda, se vocês forem mesquita, não tem mais lixo como tinha antigamente. Nossa cidade está uma maravilha, mas e o coração, que no caso é assistência social, e o coração, que somos nós mulheres, que fazemos palpitar aquela cidade. Nós temos um selo lá, o selo se chama coragem, o seu nome, mulher. Então eu peço ajuda. Ok? Muito obrigada. Muito obrigada, senhora Aparecida. Sem dúvida nenhuma, uma mesquita é uma cidade que a gente precisa ter os olhos muito abertos e obrigada pelo seu relato, em especial com relação ao cartão Recomeçar. Somos também aqui, nesta comissão, pessoas que recebemos muitas denúncias com relação ao cartão Recomeçar. Então, sem dúvida nenhuma, a secretaria aqui vai poder nos dar informações mais contundentes sobre esta situação. convida agora a senhora Ana Cariri, liderança da etnia Cariri, da Paraíba, que vive em contexto urbano em Duque de Caxias. A senhora dispõe de cinco minutos. Muito obrigada pela sua presença. O que é? Kangui Caia Pri, Djaúdio, bom dia. Antes de qualquer coisa, eu quero agradecer, Renata, por essa iniciativa, coragem, persistência, porque eu sei que aqui, para você ter uma audiência como essa, você não só está persistindo, resistindo e sendo resiliente também. Então, eu me sinto contemplada na fala de muitas aqui, muitas companheiras. Peço bênção, as mais velhas e as mais novas também. e me sinto abençoada porque hoje eu estou aqui também representando a minha matriarca de 104 anos, que é a memória viva do meu povo, Cariri da Paraíba, mas que durante muito tempo viveu aqui em contexto urbano na Baixada Fluminense e faz parte dessa construção do que é a história da cidade do Rio de Janeiro e Baixada. Rio de Janeiro é território indígena. antes de qualquer pessoa que tenha vindo aqui, qualquer opressor que tenha chegado aqui, nós já estávamos. Povo Tupinambá e tantos outros povos. E Baixada Fluminense não seria diferente. Também é território indígena, infelizmente silenciado, roubado a história do nosso povo e também é território quilombola, porque nós estamos nas favelas. As favelas, na verdade, são os grandes quilombos. hoje, quilombos urbanos. Então, eu quero agradecer também à deputada Célia Chacriabá, porque é ela que viria e saber que eu estou substituindo, não substituindo a Célia Chacriabá, porque é a deputada que é uma responsabilidade muito grande, mas ela também é semente e é uma mulher bioma e com isso eu, enquanto liderança indígena, estou aqui falando, porque sei e vivo a história da Baixada Fluminense, a dor da Baixada Fluminense, a dor do Rio de Janeiro, principalmente das mulheres indígenas que são invisibilizadas, silenciadas. Eu vivo há mais de 30 anos entre aldeia e cidade e, para mim, a Baixada Fluminense Duque de Caxias é a minha segunda tecoá. Eu venho do território Cariri Banabuê, lá no sertão. Então, só de saberem que eu sou do sertão, eu sou mulher de resistência. Eu quero colocar aqui a fala da Célia Chacriabá, início. Eu falo que um dos problemas da humanidade é o problema de destemperança, porque, enquanto o planeta está a cada dia mais aquecido, a humanidade está a cada dia com o coração mais frio. Infelizmente, a cidade é exatamente isso. Nos adoece, nos deixa sem coração ou com o coração lá no pé. E não é isso que nós queremos, Renata, porque nós somos mulheres que acolhem. Então, nós aqui, eu vejo mulheres biomas. E aí, quais são os biomas? Eu coloco aqui as mulheres para que as mulheres possam se identificar e se sentir pertencente. Somos bioma, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal, Amazônia, Pampa e Caatinga. E aí, quando eu falo da Caatinga, Renata, porque aqui na Baixada Fluminense e no Rio de Janeiro, e aí eu falo aqui porque entrelaça, as mulheres do Nordeste e o povo do Nordeste vieram para cá, ou por processo de silenciamento, ou por catequização, ou por serem expulsas dos seus territórios. E hoje, as mais velhas voltam para os seus territórios e nós ficamos aqui. Então, em Pedras Guaratiba, na Baixada, em Duque de Caxias, Rio de Janeiro, Mesquita, todos os lugares foram construídos pelo povo do Nordeste. E aí, a gente aqui, praticamente, quando a gente fala, eu sou cariri da Paraíba, você é nordestina? Você vai na Feira de São Cristóvão? É o máximo. É o máximo que me identifica. E aí eu falo, não, eu sou cariri da Paraíba vindo para a Baixada Fluminense. Eu construí aqui, meu povo construiu isso aqui. Minha avó, com 104 anos, veio para cá, em plena ditadura. Teve a Casa do Índio, que foi fechada agora recentemente, que atendia todos os povos do Brasil inteiro. E, infelizmente, foi fechado, porque a tia Eunice Cariri, Salaminé Cariri, lá de Alagoas, faleceu, e aí, com isso, eles acharam que não tinha mais índio para poder ser cuidado. Enfim, então, aqui a gente vive o Yanderecó, a gente vive o Bem Viver, a gente fala sobre biomas, a gente fala sobre a crise climática. há muitos anos. Não vou nem falar 200, 500 anos, a gente vai colocar aqui 100, 200 anos. A gente vive essa crise climática há muitos anos, há muitos séculos. E aí, por que a gente vive, por que a gente grita? Porque nós somos pertencentes à Mãe Terra. Concluir. Vou concluir rapidamente, mas, de antemão, já peço para que haja uma plenária específica para que as lideranças indígenas que estão na cidade venham conversar e que tenham pautas prioritárias, porque nós temos urgência. Nós estamos morrendo dentro da cidade sem nem ao menos ser reconhecidas. Então, coloco aqui, para que a gente fale sobre a crise climática, a gente tem que falar sobre a educação base. a Lei nº 11.645, de 2008. De 2008, nós estamos em 2020, nem entrou ainda no PPP. E eu, como professora, que já lido, já falamos sobre a educação básica desde 2000, antes mesmo da Lei nº 11.645, a gente vem falando na Baixada, e é triste a gente só ser convidado para falar sobre o Dia do Índio, que agora é o Dia dos Povos Indígenas, e também o Dia Internacional dos Povos Indígenas, em datas comemorativas, e tem que ir caracterizado. E aí falar também sobre a questão de vocês. Eu me sinto contemplada aqui, mas me sinto muito pouca, são poucas indígenas, são poucas mulheres. Aí a gente vê aqui um monte de mulheres negras, sim, me sinto representada, mas a gente precisa que as duas raízes entendam que nós precisamos ter aipi e voie. É união, porque se a gente não tiver a união, o colonizador, não vou nem falar o povo branco, o não indígena, o não negro, vai engolir a gente, vai continuar enriquecendo e matando nossa terra, a mãe terra. E aí, falando rapidamente também, eu vou concluir, infelizmente, o tempo é muito curto, mas eu vou deixar aqui as pautas prioritárias para o e-mail, garantir que as políticas públicas cheguem realmente às bases, seja na aldeia, na favela e na periferia, porque nós indígenas estamos também, somos periféricos e favelados, só que, infelizmente, não é dito isso para a gente, não se deixa, a gente não deixa a gente falar. Então, a Caigang, que lá do Rio Grande do Sul, a Josélia fala, nós temos um mundo que pode ser, sim, complementar e unido, que tem que ser, sim, duas metades, duas partes que vão simbolizar uma harmonia e nós precisamos um dos outros. Então, que as mulheres negras que estejam aqui reconheçam suas raízes, mas reconheçam também que nós, povos indígenas, estamos aqui muito mais silenciadas que vocês, porque hoje vocês têm a representatividade da deputada Renata Souza e nós temos quem? Nós não temos nenhuma representação aqui no Rio de Janeiro e, quando tentamos, ouvimos, porque foi isso que eu ouvi semana passada e eu vou deixar aqui registrado, Renata, porque eu preciso deixar registrado, porque, assim como Brisa Flower fala, fiquem vivas e eu quero ficar vivas. Então, na semana passada, numa reunião lá na Baixada Fluminense, em Duque de Caxias, eu escutei, e não é a primeira vez, porque 2013, 2014, 2015, são mais de 10 anos, pássaro que voa sozinho corre o risco de ser abatido mais rápido. Ninguém vai sentir falta e, quando sentir, já vai estar em decomposição. Eu considero que isso daqui... E, infelizmente, essa mesma pessoa falou comigo de uma forma muito mais chula, agora ele está refinado, em 2013, e aí eu desisti de me candidatar. Dessa vez, eu vou repensar, vou falar com os meus mais velhos, porque eu quero ficar viva. Eu não quero estar na estatística, mas eu não vou poder me calar. Eu não aceito mais silenciamento. E, na minha língua, é item de oké. Nós resistiremos. Eu sou mulher bioma, mulher semente, mulher da Caatinga, mulher do sertão. E mulher para ser derrubada, vai ser difícil. Mas eu também tenho que tomar cuidado, porque, infelizmente, Rio de Janeiro não é para amadores, como a galera fala. E aí eu perguntei para o meu cacique, falei, o senhor me vê águia? Ô, galinha. E aí ele mandou fazer o cocá, porque a pessoa me chamou de galinha. E aí, galinha, pássaro, papagaio, pássaro pequeno, e aí o meu cacique mandou fazer um cocá de águia. Porque a águia, para ser abatido, tem que ser mais longe. Mas a galera tem um fuzil. Então, nós precisamos ficar unidos aipim-voié, para que nós não morramos e não fiquemos na estatística, na tequié. Muito obrigada, Ana Cariri. Não tenho dúvida de que o Rio de Janeiro é terra indígena, sim. E como a Ana Cariri bem colocou aqui, eu que sou cria da favela da Maré, lá, a favela da Maré é um dos territórios onde a população indígena é maior no estado do Rio de Janeiro. e é importante a gente ver o quanto que o processo de discriminação também levou as comunidades indígenas a uma situação extremamente delicada de vulnerabilidade nas favelas e periferias do Rio de Janeiro. Então, é importante que saibamos disso, para que a gente possa fazer com que a representatividade da população indígena também esteja nas casas legislativas. e eu fico muito feliz você representando a querida Célia Chacriabá, que é deputada federal, indígena, que coloca também seu corpo, sua luta, seu povo à disposição e lembrar aqui também da importância da nossa ministra, Sônia Guajajara, que hoje ministra dos povos tradicionais, pela primeira vez na história deste país que matou, estuprou, dizimou os povos indígenas ter uma representatividade tanto no ministério, no governo federal, é fundamental. Então, sigamos aí irmanados com aqueles e aquelas que hoje sempre trataram a natureza com muito cuidado, que são as comunidades indígenas. Então, sinta-se acolhida, Ana Carili, por nós e que sigamos juntas na luta também por representatividade, seja dentro das casas legislativas, seja nos movimentos sociais. Contem com a gente. e convido agora a senhora Daniela Oliveira, mulher quilombola da agricultura familiar do Quilombo Cafundá, Astrogilda. Ela se encontra aí? Por favor, querida Daniela, venha ao púlpito. A senhora tem cinco minutos de uso de fala. Muito obrigada pela presença. Lembrando aqui, e a Catiúcia já colocou aqui a questão com relação ao feminicídio político, porque eu considero um feminicídio político o assassinato da mãe Bernadette quilombola em Salvador, na Bahia. A gente não tem dúvida que a luta pela terra, ela de novo nos provoca, e a luta pela terra, de novo, demonstra as fissuras que a gente tem do poder público em assegurar minimamente a segurança dessa população quilombola, caissara, indígena, que luta pela garantia do direito à posse e o reconhecimento de suas terras. Então, eu não tenho dúvida que há quilombolas urbanos, e aqui está uma delas representando a agricultura familiar do quilombo Cafundá. Muito obrigada, senhora Daniela. A senhora tem cinco minutos. Obrigada a todos. eu estou muito emocionada com a fala da Ana Cariri, porque eu acho que é um elo. Ela falou de união do povo indígena com o povo quilombola. Então, eu estou aqui representando a minha comunidade, que hoje eu moro, quilombocafundá de Trojilda, só que eu sou nordestina, então, eu sou casada com o Valnier, filho do Pedro de Santo Mesquita, neto de Astrogilda. Então, eu fiquei muito emocionada, porque eu sou nordestina, então, eu trago a minha raiz. E hoje eu moro num território quilombola. E está aqui pela primeira vez a convite da Cati Lúcia. Eu fico muito emocionada, porque eu vejo todas as mulheres aqui com muita força e muita garra. e eu me espelho. Hoje eu estou voltando a estudar, estou me alimentando de conhecimento, porque eu sei a trajetória que eu quero compartilhar com a minha comunidade. Hoje, a gente mora dentro do Parque de Estado da Pedra Branca, vivemos muitas vivências, e uma delas é a gente não tem saneamento básico, não temos luz elétrica, então a gente vive num território obrigado a viver em regular, um território que é nosso por direito. Então, hoje eu estou aqui buscando conhecimento, buscando compartilhar e se alimentar de conhecimento com todas vocês. Estou nervosa, peço desculpas pelas falhas, mas eu estou muito emocionada de estar aqui hoje. eu sei de uma trajetória, eu sei que o nosso futuro é ancestral. E estar aqui com a Cátilúcia de Emanjá e ser uma mulher de Oxum é piano, mas eu sei que o caminho que eu tenho que trilhar. Gratidão a todos aqui. Eu estou junto com a Ingrid, só que a Ingrid foi buscar o meu filho no Instituto Beija-me Constant. Eu quero sair da zona de conforto, eu quero lutar pelo futuro melhor com dignidade para os meus. Sou filha do... Sou mãe do Pedro Cauê de 10 anos e do Caio de 7 anos que é deficiente visual. Sou mãe atípica e quero buscar melhoria da sensibilidade para o meu filho. Hoje o avô dele foi contemplado com o projeto Ações Locais, Cultura, e vamos dar início à sensibilidade no quilombo, buscando melhoria não só para eles, para ele, para o território, mas para todas as pessoas deficientes visual e que tenham uma estrutura no nosso território. A Ingrid vai falar sobre alguns projetos que acolheram o quilombo da ecologia. Ela não está presente aqui agora, mas daqui a pouco ela está aqui junto com o Caio. Eu quero desejar meu agradecimento a todos aqui por estar presente. Estou um pouco nervosa, mas estou muito emocionada de estar aqui com todas vocês. Axé. Muito obrigada, Daniela. Quero deixar só... Esse é um espaço aqui que muitas vezes nos intimida, porque nós, mulheres, mulheres pretas, de favelas e periferias, indígenas, quilombolas, dificilmente tivemos um microfone à nossa frente para que a gente pudesse empunhar na nossa voz. Então, eu não tenho dúvida de que esse lugar é intimidador, mas é nosso, a gente está aqui para ocupar. Então, muito obrigada, Daniela, pela sua participação. Só quero deixar uma fala. Eu sei o que é bom e o que é bom também é meu. Muito bem. Beleza. Muito bom, Daniela, muito obrigada. Convido agora a fazer uso da fala... A senhora Ingrid não está aqui, que seria ela próxima. Convido agora a fazer uso da fala a senhora Aline Inglês, representando aqui a Secretaria Estadual da Mulher. A senhora dispõe de cinco minutos. Muito obrigada pela sua presença. Obrigada. 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 Bom dia a todas as pessoas presentes. Gostaria, em primeiro lugar, de saudar aqui a mesa. A gente tem aqui Ana Cariri, Larissa, Catiúcia, professora Flávia, não sei se eu esqueci de alguém, deputada Marina está aqui. Parabenizar a deputada Renata Souza pela organização do evento, por tratar de um evento tão importante que é a questão climática, com essa dimensão de gênero. Parabenizá-la especialmente pela diversidade, pelo envolvimento de todos os movimentos, todos os grupos sociais aqui representados, comunidades tradicionais, grupos indígenas, de matriz africana, enfim, acho que isso é muito importante e a gente conseguir ocupar esse espaço, que é um espaço de poder, mas é um espaço do povo, o poder que emana do povo. Então, o povo precisa estar aqui dentro, o povo precisa estar representado e acho muito bonito a gente ver tantas mulheres aqui representadas, representadas nessa mesa, mas também que vieram de longe, imagino, todas as dificuldades, a Daniela falou aqui agora há pouco, um pouco da dificuldade dela, de outra mulher buscando o filho dela na escola para que ela pudesse estar aqui, então, essa conjunção de esforços, acho que é muito importante para nós, mulheres. E aí, falando aqui do ponto de vista da Secretaria de Estado da Mulher, a gente tem aqui hoje a nossa primeira Secretaria de Estado da Mulher que foi criada no ano passado e que essa casa reafirmou a sua existência por meio de uma lei, então, hoje, a secretaria está institucionalizada por lei aqui no Estado do Rio de Janeiro e acho que é importante que todas vocês saibam que essa secretaria trabalha para vocês, por vocês, temos mulheres à frente dessa secretaria e estou à disposição. Enquanto gestora pública, eu sou especialista em políticas públicas concursada do Estado e à frente da Superintendência de Articulação Institucional atualmente, estou aqui representando a secretária Heloísa Guiar. Eu acho que é importante a gente falar do quanto as mulheres têm um papel fundamental, especialmente na questão da liderança dos projetos de sustentabilidade, nos projetos para que a gente consiga de fato abordar a questão climática de uma forma preventiva, de reconstrução, para que a gente consiga justamente evitar o que a gente vê acontecendo mundo afora e que aconteceu aqui do nosso lado no Rio Grande do Sul. Mas também aqui no Estado do Rio de Janeiro a gente já passou por situações muito difíceis, Baixada, região serrana, recentemente Noroeste fluminense. Estava aqui comentando com a colega Aline que a gente vivenciou uma experiência. A gente sabe que as comunidades mais vulneráveis são as mais afetadas pelas questões climáticas. Não temos dúvida disso, mas a gente vivenciou as situações de ver gestores, gestoras como nós, secretários, secretárias sendo afetados também pelas questões climáticas. Então, acho que é isso que a gente precisa enfrentar. Não adianta a gente achar que só vai afetar o outro. Somos todas e todos parte de um mesmo mundo, de uma mesma comunidade, de uma mesma sociedade. Então, precisamos realmente unir esforços nesse sentido. E aí, em relação tanto à questão da mitigação dos efeitos dessas questões climáticas, a questão dos desastres naturais, acho que é importante a gente falar do quanto a Secretaria de Estado da Mulher, que foi um compromisso, que foi dado à secretária pelo governador, precisa atuar de uma forma transversal. A pauta de gênero, ela perpassa todas as temáticas, todas as secretarias. Então, estava até comentando também com a amiga da questão de ter sentido falta da defesa civil aqui, acho que é importante também. E aí, assumo também esse compromisso, enquanto representante da Secretaria de Estado da Mulher, de levar também essa pauta para ser discutida também com outras secretarias, Secretaria de Habitação, Secretaria de Defesa Civil, entre outras, pautas que são relevantes em relação às questões da mitigação, mas também em relação às questões de reparação. A questão dos projetos habitacionais são de extrema importância em relação às pessoas que foram afetadas pelos deslizamentos, pelas enchentes. Então, a gente precisa levar essa pauta para debate também junto às outras secretarias de Estado. E aí, acho que é importante também a gente fazer a menção, a gente viu um pouco isso acontecer no Rio Grande do Sul e o quanto a gente precisa estar também com esse olhar atento em relação à questão das vulnerabilidades específicas das mulheres. Quando a gente pega a questão dos abrigos, a gente tem abrigos hoje no Rio Grande do Sul, por exemplo, abrigando mais de 4 mil mulheres. E aí a gente tem os casos, os relatos em relação aos abusos sexuais sofridos pelas mulheres. As mulheres cuidam das famílias, as mulheres estão mais suscetíveis, mais vulneráveis às violências também. então precisamos todas e todos termos esse olhar. Estou concluindo, deputada. Estou concluindo. E aí, nesse sentido, a gente vem conversando também com o Ministério das Mulheres no âmbito federal em relação a essas questões, porque eu acho que é isso, quando a gente tem uma situação tão grave, tão emblemática, como é que aconteceu no Rio Grande do Sul, a gente também precisa se voltar para dentro também, mas também discutir com os demais entes federativos, discutir com o Ministério das Mulheres, discutir com os nossos municípios de que forma a gente pode estar mais bem preparado e de que forma a gente consegue dar com equidade maior atenção para as nossas mulheres no caso de situações de desastres, de eventos climáticos, como o que ocorreu, que a gente espera que a gente não vivencie mais, mas a gente sabe que, infelizmente, o prognóstico não é esse, a gente entende que a gente precisa realmente estar muito atento e a gente precisa estar preparado, precisamos estar preparadas, precisamos estar preparados, desenvolver protocolos, eu acho que é isso, pensar também em prevenção e ter esse olhar para as comunidades tradicionais, para as nossas mulheres, as mulheres negras, as mulheres indígenas, as mulheres quilombolas, nossas meninas também, então é isso, me coloco à disposição e, mais uma vez, parabéns, deputada, pela organização aqui do evento. Obrigada. Muito obrigada, Aline. Muito importante a atenção da Secretaria Estadual de Mulheres, a gente teve cerca de duas semanas no lançamento da Casa da Mulher Brasileira, aqui na Pedra Fundamental, de um lugar de acolhimento, de pensar numa perspectiva mais complexa esse acolhimento às mulheres, então, a gente vê com muito bons olhos essa aproximação da Secretaria de Mulheres do Estado com o Governo Federal, justamente entendendo que todos nós precisamos unir forças para que as nossas mulheres estejam assistidas de maneira qualificada, de maneira concreta, então, a gente espera que essa parceria ela funcione para que a gente tenha aí o maior acolhimento às nossas mulheres e políticas públicas, sem dúvida nenhuma, orçamento público para a Secretaria de Mulheres, isso é central e fundamental aqui na Assembleia Legislativa. Estamos discutindo, inclusive, o orçamento, o plano, a LOE, o plano plurianual do orçamento e, sem dúvida nenhuma, somos uma voz ativa aqui para o orçamento, na Secretaria de Mulheres. Então, a gente acha que é central a criação dessa secretaria, mas que a gente possa ter o planejamento estratégico exatamente fundamental. E aí, lembrar que nós também temos tramitando aqui na Assembleia Legislativa um projeto de lei de minha autoria que fala sobre um programa de desenvolvimento sustentável nas comunidades tradicionais, quilombolas, indígenas, e esse é um debate importante porque a gente sabe que são essas as comunidades que mais protegem o meio ambiente, que mais trazem ali consigo também a questão da educação ambiental. Então, a gente espera colocar esse projeto em votação. Foi um projeto que nós fizemos junto com a Aquilerge, que é a Associação de Quilombolas no Estado do Rio de Janeiro, ou seja, a gente não pensa, não é da nossa cabeça que saiu um projeto, é sempre um projeto de lei articulados com os movimentos sociais, com aqueles e aquelas que estão na ponta resistindo a todo um processo histórico de desumanização da sua existência. Então, convido agora a senhora Juliana Coutinho, da Visão COPE, para fazer uso da fala aqui no púlpito. Agradeço a sua presença. e, diante do adiantar do horário, é importante que a gente garanta o tempo previsto para o púlpito. Então, Juliana, Juliana, olha aí, Juliana Coutinho, muito obrigada. A senhora tem o direito ao uso da fala. Oi, gente. Boa tarde a todos e todas e todes. Gostaria de saudar a mesa. É um prazer, uma honra estar aqui. Então, gente, foi-se muito falado sobre as questões das mulheres, acho que eu fui contemplada em muitas falas aqui, muitas representações, que falam sobre a nossa existência. Eu sou cria do Complexo da Torre, em Queimados, da Baixada Fluminense. E a Baixada Fluminense, ela tem várias, é um grande retrato de exploração dentro do estado do Rio de Janeiro. A gente financia água para a capital e a gente não bebe a nossa água. A gente financia a mão de obra para a capital e a gente não consegue ter uma dignidade de mobilidade urbana. As mulheres são líderes, como a gente pode ver, isso é a nível nacional, que é sempre nós que estamos à frente das questões, principalmente climáticas. Entender que, dentro desses territórios, por mais que todas nós sofremos, as intensidades são diferentes. Quando a gente fala que os gestores também estão sofrendo, a gente tem que pensar que o impacto para chegar nele e provavelmente a mulher preta da favela já morreu. Então, o quanto isso afeta para as nossas dignidades, o nosso ir e vir. Falar de justiça climática, falar de adaptação climática, pensar nessa questão do plano climático para que a gente consiga ter uma adaptação de vivência, é justamente uma forma e um méduto para a gente conseguir sobreviver nas questões climáticas, porque não vai melhorar, gente. Não vai melhorar. Não é algo que a gente vai conseguir reverter. Não tem reversão. O que a gente consegue é mitigar esses impactos. O que a gente consegue é adaptação climática. Entender que a questão da água também é uma questão de queimadas. Foi falado aqui. Então, isso é muito importante a gente pensar, porque essa é a estrutura social que a gente tem. Atualmente, o Brasil, ele é um país ainda muito explorado. E a gente, dentro de um lugar, eu posso falar porque eu moro num lugar periurbano, então, é uma área urbana e uma área rural, onde a gente também tem plantações, como tem Campo Alegre, na divisa de Nova Iguaçu para Queimados. E as pessoas de lá que estão plantando, estão com fome. E aí você entra em contradição e tentando entender o que está acontecendo. Por que a pessoa planta, está com fome? Por que a gente tem água e a gente não consegue ter uma água? Por que a gente está... Os homens pretos da Baixada Fluminense saem dos seus territórios para poder vir para cá, para poder fazer construção e não tem casa? Então, a gente vê que é muito difícil a gente ter uma contrapartida. Muito foi falado sobre o Sul e o que aconteceu no Sul é algo bem complexo. como foi citado aqui muito bem. Mas é muito importante a gente pensar também no norte do país, aquela queimada, aquela seca que quase foi invisibilizada. Que os povos tradicionais, tanto indígenas quanto quilombolas, também foram invisibilizados. Quantas pessoas precisam passar por inúmeras coisas e continuar sendo invisibilizadas. porque o que aconteceu no Sul só conseguiu furar o nicho porque, infelizmente, a gente vive num país que tem esse conceito racista de achar que lá só tem pessoas brancas, enquanto as pessoas pretas do território Sul continuavam sendo invisibilizadas. Então, a gente precisa, sim, falar sobre essas questões aqui, por mais que sejam em outro Estado, para a gente pensar como a gente pode adaptar no nosso. A gente vive num Estado que é extremamente vulnerabilizado porque não tem direito à cidade, porque não tem dignidade, porque as mulheres que estão alimentando estão passando fome, porque as mulheres que estão cuidando não estão sendo cuidadas. Então, trazer isso para cá, para a casa legislativa, é muito necessário, porque, para além da gente gritar as nossas realidades, a gente precisa também ser ouvida e trabalhar em conjunto com quem tem interesse. Então, Renata, muito obrigada por você fazer esse movimento, por você levantar as questões climáticas, porque as questões climáticas, gente, não é nada mais, nada menos do que as questões de convivência humana, saneamento básico, você conseguir tomar um banho, você conseguir... Alguém consegue viver sem respirar? Alguém consegue comprar respiração? Pode ter o maior dinheiro do mundo, pode ser o grande empresário, multinacional, ele vai conseguir comprar oxigênio para respirar? Provavelmente sim, mas será que ele vai ter uma durabilidade muito grande? Porque isso é o todo tempo. E a gente pensar em justiça climática, a gente pensar nessas coisas no nosso cotidiano, a gente entender que a linguagem climática é linguagem da nossa existência, não é só uma linguagem técnica. A favela precisa falar sobre o clima, as mulheres precisam entender sobre o clima. É porque é sobre a nossa dignidade. Muito obrigada pelo espaço. Muito obrigada, Juliana. Convido agora a senhora Cláudia Renata, liderança de Petrópolis, para que possa fazer uso da fala aqui no púlpito. Lembrando que Petrópolis... Pode ser ali mesmo. Pode ser... Lembrando que Petrópolis teve... Tem toda uma situação ainda hoje de precariedade, situação ainda em que muitas das famílias não foram realocadas de maneira digna em moradias, inclusive passou por aqui já a senhora Glaucia que falou da cozinha solidária em Petrópolis, enfim. Muito obrigada, senhora Cláudia Renata. A senhora tem cinco minutos, por favor. Graças e paz a todos. Boa tarde. Quero agradecer o espaço, a deputada Renata. Já conheço o trabalho já há algum tempo e muitas lideranças também. Falam muito do trabalho da senhora nessa casa. Quero dar saudação a todos da mesa. Quero aqui agradecer ao MAB, que agora tem um núcleo em Petrópolis também. E a gente se conheceu na época da pandemia. Então, o MAB hoje é um parceiro da UMAS e do Movimento do Aluguel Social e Moradia de Petrópolis. Eu sou a Cláudia Renata Ramos, sou presidente da Comissão das Vítimas das Tragédias da Região Serrana, represento a minha cidade de Petrópolis, uma mulher preta, concursada, trabalho na saúde, sou agente de endemias. Hoje, tem um ano que eu estou fora do campo por problemas de saúde, mas sou um agente de endemias. Então, também é importante falar da importância do pessoal da saúde quando tem um evento climático. Porque são eles que chegam lá na comunidade primeiro. Antes da defesa civil, antes de qualquer um, são os profissionais da saúde que moram na área. São os agentes de saúde, são os agentes de endemias que estão lá na hora que tudo acontece. Muito foi se falado aqui de tudo que a gente está passando. Falamos do sul, ao qual eu deixo o abraço a todos. A gente sabe o que é passar por um evento climático. Claro que não em uma proporção como essa, mas a gente também não pode deixar e ficar no esquecimento o Amazonas também. Porque lá também não está sendo falado, mas lá também está tendo alagamentos. Lá também estão sofrendo com os eventos climáticos. Agora. Então, assim, eu vi um post da nossa ministra Marina falando disso. Então, assim, quero aqui estar falando da região serrana, especificamente. A gente precisa de um olhar diferenciado para a região serrana do estado do Rio de Janeiro. Infelizmente, não tem, só teve uma secretária aqui do governo estadual, não é? Alguém do governo estadual aqui? Duas. Mas é pouco. É pouco. e do governo federal também deveria ter alguém aqui representando, que se mandasse um representante. Por quê? Porque nós precisamos ser vistas. Porque nós somos mulheres. Porque na hora que tudo acontece, são as mulheres que estão lá. E aí, deputada Renata, eu quero falar aqui principalmente das lideranças dos movimentos sociais. Porque a gente cuida de todo mundo. Quem é que cuida da gente? Então, eu estou aqui representando hoje quatro cidades da região serrana que foram afetadas em 2011, quatro mulheres resilientes dessa tragédia. Laura Fermiano, de Teresópolis, Marcela Diniz, de São José do Vale do Rio Preto, mais a minha amiga Marilene Morelli, de Areal, e eu, de Petrópolis. Quatro mulheres, uma professora, uma agente de endemia, uma manicure, uma mulher do lar, duas com filhos especiais. E mesmo assim, quantas vezes, diz, Laura, trouxe Dodô, que é o Douglas, que tem problemas, síndrome de Down, e esteve conosco em várias reuniões, deputada. Então, assim, eu estou aqui hoje também falando das mulheres lideranças. Porque nós também estamos muito cansadas. Porque as mulheres, não só da região serrana, claro, Baixada Fluminense também, que volta e meia tem uns eventos climáticos aqui, fica todo mundo debaixo d'água. nossas mulheres estão morrendo, estão cansadas de lutar. Porque a gente parece que está enxugando gelo no nosso estado do Rio. A gente está falando muito do Rio Grande do Sul, claro, mas a gente não pode deixar apagar a história de eventos climáticos da nossa região do estado do Rio de Janeiro. porque a gente está aqui e, se não, daqui a pouco a gente vai ficar no mar do esquecimento. Assim como a tragédia de 2011 do Vale do Coiabá, ao qual eu fui afetada. Eu sou resiliente da tragédia de 2011. Minha cidade sofre desde 1965 com grandes eventos. Hoje, a gente soma mais de mil mortos só em Petrópolis. Isso só em Petrópolis, desde 1965. Então, até hoje, não se tem uma política pública habitacional. Hoje, eu estou aqui representando 4 mil famílias do aluguel social, isso só no município de Petrópolis. E aqui, ali, próximos a vocês, já estão já as mulheres afetadas pela tragédia de março desse ano. estão aqui. Março desse ano. Então, assim, dois anos após a tragédia de 2022, já tem mulheres aqui de 2024. Então, que isso fique aqui registrado, deputada, a importância desse evento aqui hoje, desse espaço que está sendo proporcionado para nós. e aí eu quero muito agradecer por tudo que vocês têm falado aqui com essas mudanças climáticas, mas a gente precisa avançar. As políticas precisam ser efetivas, tem que sair do papel, porque a gente está sofrendo muito na região serrana. E aí, os eventos vão acontecendo, os outros eventos vão sendo apagados, e a gente está lá com um quantitativo de 4 mil famílias precisando de casa. E nenhuma casa sendo erguida. Nenhuma casa sendo erguida. Eu ainda tenho um quantitativo de famílias de 2011. Então, assim, se continuar de 10 em 10 anos para sair menos de 500 unidades, é uma luta por moradia para mais de 50 anos. eu não vou estar lá. Eu não vou estar. E isso eu falo com as famílias. É hora de acordar. Desperta tu que dormes. Porque agora é a hora. Foi se falado aqui também, só para finalizar, das religiões. Então, sempre fala muito das religiões de matrizes africanas. Mas eu, como evangélica, eu também sou perseguida. Eu também sou discriminada. Principalmente por ser uma mulher militante evangélica. E é muito difícil isso. Entendeu? Porque a gente não tinha o que misturar a nossa religião com a nossa militância. Eu preciso, eu precisava de casa. Hoje eu recebi uma unidade lá no conjunto habitacional da posse. Quinto distrito. Longe de tudo e de todos. Um distrito que parece até que não faz parte de Petrópolis. O pessoal do Mab esteve lá comigo. Então, assim, deputada, que a minha região serrana, as cidades ao qual eu represento, não fiquem esquecidas. Obrigada pela oportunidade. Muito obrigada, senhora Cláudia. Muito importante sua fala. E já convido imediatamente a senhora Charlene, que é liderança também do Mab de Petrópolis, porque é isso. Uma tragédia não pode apagar a outra. Isso não quer dizer que as pessoas que viveram a tragédia anterior tiveram suas vidas retomadas de maneira concreta, porque não teve. Então, uma tragédia não pode apagar a outra. A omissão, a negligência dos órgãos responsáveis também não pode ser apagada diante de mais uma situação emergencial. Então, senhora Charlene, por favor, a senhora tem a fala. Bom dia. Gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui representando a minha comunidade em autodependência em Petrópolis e agradecer também ao pessoal do Mab, porque foi através deles que a gente realmente tomou a nossa fala, porque, assim, a gente sofreu essa tragédia de 2022, de 2024, mas não foi como a de 2022, mas, mesmo assim, fomos atingidos. E, para quem não sofre essa tragédia, é muito fácil falar. Então, quem vive é completamente diferente, gente, a gente vê na televisão e sabe o que está se passando. Então, foi através do Mab que a gente tomou essa ciência e estando no local. Então, assim, Petrópolis está realmente abandonado. Cartão, a gente não teve acesso, foram faladas muitas coisas para a gente, a gente não teve uma assistência social digna. Eu estou no abrigo da Floriano Peixoto, lá em Petrópolis, e, assim, oito famílias que estão lá, que estão passando por muitas coisas difíceis e em relação à alimentação e tudo mais. E a gente vem lutando para a gente conquistar os nossos direitos, porque a gente não está tendo o nosso direito. Nós, mulheres, ficamos muito abandonadas lá, porque no abrigo que a gente está são oito famílias, mas são poucos homens que estão lá, são as mulheres. Então, a gente está muito abandonada lá, a gente não tem a nossa fala, quando a gente vai tentar a nossa fala, a gente não consegue, porque sempre vem um querendo calar a nossa falha, promessas, mas não estão sendo cumpridas, então, assim, a gente precisa lutar junto, todos nós, lutarmos juntos para conquistar os nossos direitos, porque eles chegam lá, prometem, prometem, mas nada é cumprido. Então, temos crianças lá no nosso abrigo que estão passando por muitas dificuldades, criança doente por causa da alimentação, por causa que não conseguem ter aquela alimentação digna de conseguir se alimentar porque está precário, então, assim, eu peço a vocês, a gente pede ajuda, a gente tem a única, a nossa arma é a nossa fala, então, eu agradeço a oportunidade de estar podendo falar aqui pelo povo petropolitano, porque, igual ela falou, são 4 mil famílias que estão na aluguel social, mas isso é o que estão ali, que o prefeito que colocou essa estatística, mas, na realidade, não são 4 mil famílias, são muito mais famílias, tem pessoas que voltaram para suas casas, tem pessoas que estão aguardando as próximas chuvas, que voltaram para suas casas interditadas, porque não tem a dignidade, então, a gente precisa lutar por essa dignidade, precisa lutar pelos nossos direitos, porque o que será dos nossos filhos? A gente passando por essa situação, sem a gente saber como vai ser o meu dia da manhã, estamos sofrendo pressão psicológica, para conseguir qualquer tipo de casa e morar em qualquer casa, para quê? Para a gente voltar de novo para um abrigo? Para a gente ter a nossa família perdida, ver os nossos filhos serem enterrados? Então, eu acho que a gente não pode mais continuar nessa... sem ter uma resposta. A gente se cala e acaba aceitando aquilo que nos colocam para a gente aceitar. Então, a gente não pode aceitar, a gente tem sim que lutar, a gente tem o nosso direito e a gente tem sim que procurar informação. Eu sou uma pessoa que eu era realmente total desinformada, mas, graças a Deus, agora eu estou tendo um pouco de informação. E é graças ao Mab também que está nos ajudando nessa luta. Então, assim, eu agradeço a oportunidade e é isso, gente. A gente tem que lutar sim, tanto por nosso direito, por tudo, porque a gente precisa colocar isso na nossa fala, que a gente tem o nosso direito, a gente tem que garantir o nosso direito e garantir o direito também da nossa família e dos nossos filhos. Eu agradeço pela oportunidade. não para a morte. Não são mercadorias. muito obrigada, senhora Charlene. Super importante a sua explanação aqui diante do elevado tempo em que essa população continua ali tendo dificuldade de acessar direitos. Convido agora a senhora Marina do MST, que está com horário comprometido para fazer o uso da fala, deputada, que também preside a comissão de segurança alimentar desta casa. Muito obrigada pela sua presença. Obrigada, deputada Renata. Bom dia a todas e todas as pessoas. Bom dia. Ninguém almoçou ainda, não é? Então, é bom dia. Quero saudar todos vocês, saudar todas as companheiras aqui da mesa, agradecer ao deputado Renata Souza pelo convite de poder fazer parte dessa audiência pública e felicitá-la com muito carinho por ser a presidenta da Comissão de Direitos da Mulher aqui na casa e trazer todas vocês, representantes de todos os seus territórios, para esse tema, não é? Mulher e questões climáticas. Acho que nada mais atual no mundo hoje do que esse tema. Então, eu tinha preparado uma fala aqui, mas eu estou superemocionada e feliz de ouvir todas as mulheres que falaram tanto aqui da mesa como as que falaram aqui no púlpito, porque eu acho que ouvir e vocês trazendo essa realidade que vivem lá no seu território, lá na sua comunidade, acho que é o que nos dá sentido, não é, deputada Renata? A orientar a nossa ação parlamentar aqui na Assembleia Legislativa. E também eu estou muito feliz de ver esta casa realmente com os seus representantes, com o povo, com as mulheres. Então, olhar aqui para essas mesas hoje e ver vocês ocupando o seu devido lugar, os seus devidos espaços, é muito importante. Então, estou muito feliz de ouvir e de alguns tomar conhecimento, mas de outros de conviver aqui com vocês, mas pensando também na nossa ação parlamentar aqui, o quanto que isso nos orienta. E fiquei pensando de tudo que eu tinha preparado aqui para falar, eu acho que tem um elemento que sintetiza todas as questões aqui colocadas por vocês de toda essa crise climática e ambiental, ecológica que nós estamos vivendo aqui na cidade do Rio de Janeiro, aqui no estado do Rio de Janeiro, aqui no Brasil e no mundo. eu acho que essa é a principal crise global que nós estamos vivendo, que é a crise ambiental, climática, enfim, o nome que se queira dar aí, não é? Mas aqui no Brasil tem um elemento que sintetiza isso, que se chama o poder do agro, do hidro e do mineral negócios. eu acho que infelizmente, infelizmente, nós temos um inimigo comum, um inimigo comum, os povos e a natureza aqui no Brasil, que é esse agro dos negócios, eu acho que eles não arrumaram um nome melhor, agronegócio, agronegócio, não arrumaram, não podiam ter encontrado o melhor nome para isso, o agro dos negócios, o agro, o hidro e o mineral dos negócios, não é que eles querem, eles estão transformando o conjunto dos bens da natureza e aqui relatado por todas vocês que me antecederam, aqui da mesa e as que falaram no púlpito, eles estão transformando a terra, a água, as sementes, os alimentos, a biodiversidade, eles só querem transformar em lucro e é o que eles estão fazendo. Então, por isso, toda essa disputa que está colocada aqui por todos os territórios que vocês trouxeram, a disputa com os territórios indígenas, com os territórios quilombolas, com a disputa da terra nesse país e por isso os sem terra cada vez aumentam mais e não há uma política de reforma agrária, por isso os atingidos pelas barragens cada vez aumentam mais e não se cumprem, não se respeitam os acordos que tem dos atingidos nesse país. Então, companheiros e companheiras e deputada Renata Souza, infelizmente, o que nós estamos vendo do garimpo crescendo sobre os territórios indígenas, das queimadas e desmatamentos sobre biomas importantíssimos, como já citado aqui pela Ana Cariri, importantíssimos pela reprodução da vida humana, mas da reprodução da vida da natureza também. Aumentam mais queimadas e desmatamento, os aumentos dos venenos e dos agrotóxicos cada vez aumentam mais. O desmatamento e o aumento da agropecuária, o aumento do boi no lugar da natureza e no lugar dos alimentos, no lugar das pessoas, cada vez aumentam mais. a crise hídrica como face da crise climática, por um lado, muita água, como a tragédia lá no Rio Grande do Sul, e, por outro lado, aqui no estado do Rio de Janeiro, aqui na cidade do Rio de Janeiro, quantas pessoas não têm acesso à água para beber, quantas pessoas não têm acesso ao saneamento básico. Então, essas crises nos unem. Estou vendo aqui quantas mulheres são produtoras de alimentos de cachoeiras de macacus e, ao mesmo tempo, atingidas por tantas crises também de águas, de tantas águas, de tantas enchentes, de tantas... Tudo. Perdem sua produção, aquelas que poderiam estar oferecendo alimento na mesa daqueles que estão com fome, também perdem seus alimentos. Não há segurança e não há soberania alimentar. Então, para encerrar, desculpa, só queria dizer que, a cada episódio desses eventos extremos do clima, a cada tragédia que nós vivemos do clima em qualquer lugar desse país, assim como trazido por muitos territórios aqui do nosso estado, do Rio de Janeiro, mas também no Rio Grande do Sul ou no Norte ou em qualquer lugar do mundo, cada tragédia, cada crise dessa, se acentua a violência contra as mulheres, se acentua a exploração dos corpos, dos trabalhos das mulheres, se acentua a ausência de política pública para as mulheres. Então, acho que queria mais agradecer a deputada Renata e agradecer a participação de todas vocês aqui e dizer que estamos juntas, no sentido de que nós temos que lutar cada vez mais em todos os lugares, seja no movimento social, seja aqui e no parlamento, seja nos executivos, seja na Secretaria da Mulher, em todos os lugares, nós temos que manter acesa a luta por políticas públicas, a luta por formas de produção, por formas de convivência com a natureza, ou nós não vamos mais garantir a nossa existência como seres humanos nesse mundo. Então, por último, deputada Renata, só queria também partilhar aqui com vocês, que é uma audiência pública, mas tem tudo a ver com o nosso tema aqui, partilhar com vocês que, na semana passada, a Direção Nacional do MST tomou uma decisão de transferência da realização do Congresso do MST, que seria em julho desse ano, para julho de 2025, justamente para nos somarmos aos esforços que toda a sociedade, que todas as pessoas precisam para a reconstrução do Estado do Rio Grande do Sul. E, nesse sentido, dizer que também lá as mulheres sem terra são das que mais estão sofrendo. Nós temos cinco assentamentos totalmente embaixo d'água, cinco assentamentos que criaram a principal base da produção do arroz agroecológico. Vocês sabem que o MST hoje é considerado o maior produtor de arroz agroecológico da América Latina. Cinco assentamentos que são a base dessa produção estão totalmente perdidos. Graças, não perdemos nenhuma vida, mas tudo que nós, tudo que esses assentamentos, tudo que essas pessoas, tudo que essas mulheres produziram, da tecnologia, da agroecologia, da produção coletiva, do cooperativismo, enfim, foram anos ali de trabalho e nós perdemos. Então, nesse espírito também, saudar todas as mulheres que estão lá se dedicando, que sobreviveram, mas estão colocando a sua vida no tema da solidariedade, na produção dos alimentos, na produção das quentinhas, das cozinhas solidárias, assim como tem tantos representantes aqui de vocês também. Obrigada e estamos juntos. Obrigada, deputada Renata Souza. E parabéns. Muito obrigada, deputada Marina. Sempre importante a atuação do MST, do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. é fundamental que a gente possa não só observar o quanto que é isso, quem é que vai dizer que a produção de arroz no Rio Grande do Sul é basicamente prioridade dos sem terra? Quem vai dizer que tem uma lógica de tentativa de criminalização do MST e a gente vê que se hoje a gente está indo nos mercados comprar arroz superfaturados, porque ainda aproveitam para superfaturar nesse momento e obviamente a produção ela foi a produção de arroz ela foi afetada pelas enchentes no Rio Grande do Sul mas a gente viu que mesmo antes dos estoques serem antes de acabar os estoques a gente já viu várias pessoas vários mercados aumentando o preço de arroz mesmo tendo estoque então todo mundo de alguma forma isso é lamentável tenta se aproveitar de uma situação limite então ver o trabalho do MST é fundamental para a segurança alimentar no nosso país que assim proceda e siga alimentando o nosso povo sem agrotóxico sem venenos que todo dia chega a nossa mesa então muito obrigada Marina do MST pela sua participação convida agora o senhor Pedro Aranha do Fórum Brasileiro de Mudanças Climáticas diante do avançar da hora vou pedir três minutos agora então muito obrigada senhor Pedro Boa tarde a todas e todos e todes cumprimentar a Rubi e cumprimento todo mundo da mesa eu queria fazer uma colocação que eu acho que é muito importante quando a gente fala de crise climática de fervura global de emergências climáticas o nome que a gente quiser dar para isso que já existe há muito tempo em 2022 a maior tragédia da cidade de Petrópolis depois de 2011 morreram 234 pessoas nós do Fórum da coalizão a gente fez um estudo um levantamento dessas 234 pessoas que morreram 80% eram mulheres negras e periféricas isso é um dado assustador quando a gente para para pensar porque quem morre no desastre climático quem morre com enchente quem sofre com a onda de calor extremo porque é isso também é uma outra coisa que a gente não falou aqui as emergências climáticas a fervura global ela não é só chuva ela é a onda de calor intenso e quais são as políticas que a gente tem vivido feito ou visto o estado ou o município fazer para o enfrentamento da população de rua para a população mais pobre dessas ondas de calor extremo a privatização da cidade já não levava água à população mais pobre com a privatização a água cada vez menos então a gente precisa criar protocolos não só para chuvas mas para as ondas de calor extremo é necessário a gente começar a repensar porque essas ondas de calor extremo elas vão ser cada vez maiores a gente está vivendo um maio histórico para quem não sabe a gente está com um maio sete graus mais quente do que o maio do ano passado e o maio do ano que vem vai ser mais quente que o maio desse ano a gente já está há 12 meses com a temperatura a um grau e meio elevada no mundo inteiro um grau e meio a mais foram 12 meses um ano que está um grau e meio isso é o acordo de Paris nós já chegamos a esse grau e meio então a gente precisa começar a apontar soluções então a gente precisa um se preparar para ondas de calor extremo a prefeitura e o estado tem que responder a população de rua tem que ter tenda de hidratação entendeu tem que ter tenda oferecendo alimentos que refrescam essa população de rua e a gente tem que começar a refletir da possibilidade da retirada dessas populações mais pobres ocuparem os shopping centers porque os shopping centers eles são espaços incríveis porque eles têm ar-condicionado centrais e que essas pessoas podem dormir a noite e ter uma tranquilidade nas suas dormidas porque você imagina o que é um trabalhador que dorme numa temperatura de 45 46 graus à noite ele não poder ter condições de trabalhar então eu acho que é isso a gente precisa organizar a classe trabalhadora imediata eu acho que isso é uma ação estratégica e fundamental para a gente poder resolver um pouquinho isso para adaptar e mitigar de forma mais ajustada é isso muito obrigada peço já a senhora Ingrid pena da articulação de agroecologia do Rio de Janeiro para vir se caminhando aqui para fazer uso da fala durante 3 minutos e nós temos inclusive respondendo um pouco ao professor Pedro Aranha aqui um projeto de lei tramitando com relação a essas tendas nesse momento de ondas de calor está tramitando aqui na Alerja a gente espera que enfim seja aprovado quanto antes não adianta porque a onda de calor vem a gente apresenta um monte de projeto e acaba que eles não são votados e espera a próxima onda de calor para vir e longe de estarmos superando essa situação pelo contrário a gente está só enfatizando uma situação cada vez mais calamitosa então senhora Ingrid pena senhora dispõe de 3 minutos muito obrigada pela sua participação eu que agradeço boa tarde a todas e todos eu tinha na verdade uma fala compartilhada com a companheira Daniela Gomes do quilombo Cá Fundácio Trojilda eu faço parte do GT de comunicação da articulação de agroecologia do Rio de Janeiro e a minha fala ela vai no sentido de chamar atenção para a importância da agricultura urbana aqui na cidade eu acho talvez isso já tenha sido falado peço desculpas que eu tive que me ausentar por um tempinho eu atuei por muitos anos no Parque Estadual da Pedra Branca como educadora como técnica e pesquisadora e falando pensando em inclusão social de áreas protegidas o que chama mais atenção é o papel das comunidades quilombolas e agrícolas do maciço da Pedra Branca no que tange a agricultura urbana em especial destacar o protagonismo das agricultoras urbanas dessas mulheres que cuidam de hortas comunitárias dos quintais produtivos elas são protagonistas na construção da agricultura urbana e na agroecologia aqui no Rio de Janeiro e como isso também está em diálogo com as lutas de direito à cidade de saúde integral e de segurança alimentar e como são lutas todas de garantia de direitos que permeiam esses sistemas agroalimentares justos como a deputada Marina também falou também queria chamar atenção para a importância das redes nesse processo das articulações de diversas instituições para o devido reconhecimento dessas comunidades eu queria mencionar aqui também um trabalho em rede de instituições de pesquisa no maciço da Pedra Branca tem um trabalho da professora Rita Montezuma da UF do Departamento de Geografia da UF do Laboratório Vivo lá no Quilombo Cafum da Astrogilda que faz um trabalho também reconhecendo o papel das quilombolas e dos quilombolas como produtores de conhecimento então chamar atenção para uma ética para uma necessidade de uma nova ciência que ajude a reconhecer e destacar o papel dessas comunidades como produtores de conhecimento e na manutenção na provisão dos serviços ambientais para toda a cidade também uma pesquisa da professora Mariela Ozeeda da Embrapa Agrobiologia que mostra o papel também da agricultura urbana para a manutenção da polinização também foi feito um estudo recentemente pela Embrapa Solos com pesquisadores quilombolas que mostram que o solo dos SAFs dos sistemas agroflorestais manejados através de manejos tradicionais estocam mais carbono no solo do que a mata intocada então acho que isso chama atenção também para uma perspectiva de uma conservação ambiental racista que vem sendo institucionalizada há séculos há muitas décadas e hoje muitas pesquisas que mostram as áreas indígenas e quilombolas são as mais bem conservadas como se já não soubesse disso há muitos anos não precisava nem ter pesquisa então o que é o conhecimento dos povos originários das comunidades afrodiaspóricas na manutenção desses sistemas por conta dos valores que estão por trás dessas tomadas de decisões então isso era um pouquinho do que eu queria falar junto com a Dani que já falou também um pouquinho agora das necessidades lá do quilombo é isso muito obrigada Ingrid que tinha corrido ali para ver as crianças convida agora para fazer uso da fala a senhora Alessandra Negrini da ocupação do Andara a senhora dispõe de três minutos também já estamos caminhando para o final bom e lembrando gente que fizemos uma audiência aqui também na comissão de defesa dos direitos da mulher que falamos sobre o trabalho invisível dessas mulheres porque se a gente fala que elas são as maiores impactadas diante das emergências climáticas das crises climáticas também são essas mulheres que no serviço e o trabalho invisível elas são colocadas numa situação extasiante de trabalhos de cuidados então por isso a Ingrid também aqui na lógica do cuidado pôde também contribuir nessa audiência então senhora Alessandra Negrini muito obrigada pela sua participação a senhora tem três minutos eu que agradeço primeiramente estar aqui meu nome é Alessandra Negrini sou líder comunitário da ocupação do Andara há quatro anos a gente vem construindo em plena pandemia 2020 foi dito que não poderia se despejar ninguém pela pandemia e muitas famílias dentro de comunidade ficaram sem sua moradia e criamos a ocupação do Andara hoje nós estamos lá com 250 famílias e a importância de estar aqui hoje Renata primeiramente pela pauta que colocaram lembrar que nós somos líder comunitário nós conhecemos cada um que está ali dentro na enchente teve muitas pessoas despreparadas que não ouviu a gente da comunidade que conhece cada morador teve muita gente que se aproveitou da dor da gente que perdemos com água de mais de 3 metros perdemos tudo e teve gente que não perdeu nada e pegou cesta básica pegou cartão alimentação pegou o cheque e muita gente inclusive eu que eu estava lá com muita gente ajudei a todos e não peguei nada não peguei cartão não peguei alimentação mas mesmo assim ajudei todas as famílias que estavam precisando então eu acho que quando chega essa ajuda procurar líder comunitário que a gente está ali para fazer isso eu costumo dizer que durou 72 horas 72 horas eles foram embora deu o recurso ali para a gente ali o cartão para algumas pessoas que não foram para todos que passaram por ali e não deu o atendimento necessário que a gente precisava após 72 horas quem foi que alimentou ali o Dandara foi a cozinha comunitária foi as mulheres do Dandara que se juntaram e permaneceu uma cozinha se juntando junto com a brigada que trouxe alimento a água tudo que a gente recolhia lá porque na hora em 72 horas vem ajuda de tudo que é lado então muita gente pega e muita gente não pega então a gente as doações que chegou a gente foi manuseando nessa cozinha e conseguiu fazer mais do que 72 horas nós fizemos 4 meses estamos alimentando até hoje porque tem gente que ainda não tem cama tem gente que ainda não tem um fogão uma geladeira e é muitas vezes abaixo da nossa porta a gente faz um kit de alimentação a gente faz uma coisa e dá então eu peço Renata essa atenção e principalmente o aluguel social foi nos negado por quê? porque para a gente aceitar o aluguel social a gente deveria sair dos nossos espaços a gente sabe que a prefeitura não tem dinheiro a gente sabe que a prefeitura não tem recurso para manter a gente no aluguel social não que ela vai negar mas muitas das vezes a gente vai perdendo ali então a gente quer esse aluguel mas mantendo no espaço para recomeçar porque pouco com Deus é muito e muito sem Deus é nada então para a gente seria muito importante tá bom? deixo esse recado aqui muito obrigado desde já muito obrigada nossa fala impecável em três minutos hein Alessandra arrasou convido agora a fazer uso da fala o senhor Felipe Souza que é o subsecretário de gestão do SUAS que é o sistema de assistência social justamente diante de todas as demandas aqui apresentadas com relação ao cartão recomeçar com relação a essa assistência que o governo do estado pode dar e que no final das contas temos aqui algumas reclamações então muito obrigada pela sua participação senhor Felipe o senhor tem aí três minutos vou deixar aí até cinco porque eu já vi que tem muita coisa para o senhor responder bom dia a todos bom dia deputada Renata eu agradeço aqui o espaço para que possamos fazer alguns esclarecimentos com relação ao cartão recomeçar até por conta da pauta eu gostaria de registrar a minha felicidade e orgulho de ter como líder a deputada federal Rosângela Gomes que hoje está licenciada e é secretária de desenvolvimento social e direitos humanos no estado do Rio de Janeiro uma mulher preta do povo que viveu e sentiu na pele toda essa diversidade de chuva e calamidade pública no momento em que nós não tínhamos essa gama de programas sociais para atender a população então eu gostaria de fazer esse registro e dizer da minha felicidade e orgulho de trabalhar com a deputada Rosângela Gomes com relação ao cartão recomeçar ele é regulado pelo decreto 48957 que ele estabelece alguns critérios com comitantes e objetivos para concessão do benefício o usuário ele precisa ter uma renda per capita de meio salário mínimo a renda familiar de até 3 salários mínimos e estar regular no Cade Único e ter sua casa atingida que é mediante a FID e o relatório da defesa civil municipal que é encaminhado para o governo do estado por meio do município para homologação e elegibilidade do município para concessão do cartão nós trabalhamos com a base de dados e as informações dos usuários encaminhados pelos municípios o estado ele não vai a campo ele não está na ponta fazendo a verificação e o levantamento dos usuários que terão direito ao cartão nós trabalhamos com as informações que chegam do município e nos deparamos com muitos erros e muita duplicidade de informações em paralelo a isso muitas denúncias com relação a forma de inscrição dos usuários que deveriam estar sendo feitas ou no CRAS nos equipamentos de assistência ou junto às secretarias de assistência nós tivemos episódios de denúncias de inscrições em alguns galpões e até mesmo troca de favores para concessão do cartão para que vocês tenham um parâmetro no ano de 2023 ao longo de todo o ano a concessão de cartão nós chegamos em todo o ano de 2023 aproximadamente 10 mil cartões só no início de 2024 nós já distribuímos 18 mil cartões e a uma média nós temos municípios aí ainda em fase de verificação junto aos órgãos de controle de aproximadamente 10 mil 11 mil cartões isso apenas de um município nós estamos falando de toda a Baixada Fluminense e por uma experiência e uma necessidade de aprimoramento na forma de filtro e verificação desses usuários para uma determinação até dos órgãos de controle interno e externo foi exigido filtros para verificação hoje nós recebemos a listagem dos municípios que elas chegam de maneira fracionada aí a gente fala em lotes esses lotes eles não chegam de uma maneira unificada a gente não recebe o município A ele não manda toda a listagem dele de uma única sua vez a gente recebe isso de maneira fracionada e assim que a gente recebe a gente faz uma primeira verificação dentro da secretaria uma verificação para constatação de erros que são mais evidentes duplicidade falta do CPF e nós entramos em contato com o município para que sejam feitos os ajustes paralelo nós encaminhamos essas listagens para o PRODERG encaminhamos para o DETRAN e para a CGE é verificado se tem servidor recebendo o cartão recomeçar é verificado se ele está dentro do perfil de per capita dentro da faixa de rendimento da família familiar e é verificado se aquele usuário ele está escrito no Cade Único e se ele está de maneira regular dentro do Cade Único no momento do evento juntamente se a área dele foi afetada ou não para que haja uma proteção e segurança não só para o gestor mas como para o próprio usuário para não correr o risco de ter que devolver dinheiro ao erário então a preocupação hoje é que a gente tenha a legalidade e uma correção com dinheiro público a gente não pode conceder o cartão de maneira aleatória existem parâmetros legais que precisam ser observados e seguidos para a concessão do cartão e paralelo a isso essa interlocução com os municípios que muito embora haja críticas com relação àquele usuário que num primeiro momento ele foi cortado digamos assim da listagem nós estamos convocando os secretários apresentando no relatório das críticas que foram feitas àquele usuário que a princípio não teria sido contemplado para que seja oportunizado ao município fazer as correções apresentar as devidas justificativas para revisão ou não da concessão do cartão então é importante esclarecer para os senhores que o estado ele trabalha com toda a informação encaminhada pelo município a gente trabalha com a base de dados do município o estado não tem ingerência dentro do território do município para fazer uma buscativa para fazer uma verificação a gente depende dessas informações por parte do município para poder solicitar a confecção do cartão nós tivemos também muitos problemas com relação ao plástico a fabricação do plástico por parte do banco da instituição financeira que produz o plástico então essa confusão com relação a essa informação ela se deu muito por exemplo se o usuário ele recebeu ou supera se ele recebeu se ele trabalhou numa empresa que ele tinha aquele benefício de cartão alimentação quando ele entra na plataforma do banco sinaliza que ele tem um cartão e na realidade não é o cartão do programa do cartão recomeçar é um programa oriundo ou do supera RJ que ele recebeu o benefício ou por conta de vínculo empregatício que ele teve e fez jus a esse cartão alimentação então isso é muito importante ficar esclarecido a instituição financeira não tem legitimidade alguma de prestar informação ou vínculo com o usuário diferente do supera nós tínhamos um canal de comunicação para o usuário um 0800 senhor Felipe me claro claro qual é a indicação que o senhor dá hoje para quem está nessa situação onde não conseguiu acessar o cartão mesmo preenchendo os pré-requisitos para que possa estar habilitada a receber o cartão então se hoje tem um canal na secretaria que essa pessoa possa acionar para que ela tenha a situação dela regularizada qual seria hoje o usuário ele precisa buscar informações no CRAS no CRAS do seu território do seu município lá o CRAS ele vai formalizar e vai nos encaminhar com a demanda ou pode ser uma crítica uma divergência no CPF na hora de preencher as informações ou por conta da atualização do Cade Único do usuário então toda essa interlocução toda essa comunicação é via CRAS é via equipamento municipal o Estado ele não faz esse filtro e esse atendimento que é feito na ponta pelos equipamentos do município pois não só para concluir aqui então a gente todas essas pessoas aqui que denunciaram que tiveram problema no cartão recomeçar pode procurar o CRAS e aí qual é o sistema hoje que a gente tem no governo do Estado de verificação porque se a gente tem um problema obviamente que a gente está entendendo que é no município que são das prefeituras que tem a responsabilidade de mandar como é que o governo do Estado está precavendo para que esse problema não afete exatamente a população porque é lá na ponta porque senão a gente pode incorrer no risco que a gente não quer de dizer bom é culpa só da prefeitura e o governo do Estado não teve nenhum instrumento de fiscalização que possa garantir que esse cartão recomeçar chegue e as pessoas de maneira concreta a gente tem hoje esse sistema de fiscalização na própria secretaria sim a secretaria ela é em parceria com o PRODERG DETRAN e CGE é uma ação conjunta para verificação junto a esses órgãos com relação a elegibilidade do usuário para concessão do cartão esse relatório que é emitido por esses órgãos a gente não é feito de maneira aleatória ele emite um relatório com as críticas nós chamamos o gestor municipal entregamos esse relatório para que ele possa junto a gestão municipal chamar o usuário se for o caso dependência de alguma documentação ou até mesmo o próprio equipamento possa sanar essa essa divergência de informação ou ausência de documento ele monta um processo nos encaminha para que possa ser revisto tá certo bom quero agradecer a sua participação o senhor tem mais alguma coisa a nos dizer porque a gente vai apresentar aqui uma série de recomendações também a própria secretaria então só porque se o senhor tiver alguma coisa mais para concluir que a gente já passou aqui ficamos à disposição dessa casa deputada o que for necessário para esclarecer estaremos à disposição tá bom muito obrigada eu convido agora a senhora fez parte aqui da mesa mas eu entendo a importância da gente ouvir primeiro o subsecretário do SUAS mas da senhora Aline também né das Alines nessa mesa senhora Aline Forasteiro que é ali da subsecretária de direitos humanos da secretaria de desenvolvimento social Boa tarde a todas as pessoas presentes eu quero cumprimentar a mesa na figura da deputada Renata e principalmente aqui ressaltar Iacatiu eu faço as suas palavras você emocionou muito a gente com as suas palavras nessa manhã a gente sai daqui muito reflexivo principalmente sobre os nossos desafios até individuais nossa colaboração individual para com a sociedade cumprimento os movimentos sociais na figura da Daniela Daniela também aqui com a sua fala nos emociona e até com o seu silêncio também nos emociona deputada Renata a gente vem aqui hoje representando e vem até justificar a ausência da secretária Rosângela Gomes ela foi chamada expressa ontem à noite por um compromisso essa manhã por isso que não conseguiu comparecer e tendo noção da pauta chamei evidentemente nosso colega que é o subsecretário de gestão do SUAS que é o Felipe exatamente para dar encaminhamentos efetivos à pauta aqui tratada hoje eu estou como subsecretária de promoção defesa e garantia de direitos humanos não por acaso a deputada e secretária Rosângela me enviou até porque a gente sistematiza tudo que foi dito aqui nessa manhã e a gente entende sim que as mulheres sejam elas de axé sejam elas quilombolas sejam elas de periferia elas são a pauta principal e o objeto dessas questões discutidas hoje e a gente ressalta também que exatamente esse grupo de mulheres que tem mais dificuldade no acesso à garantia dos direitos básicos os direitos humanos básicos então pelo avançar das horas eu coloco aqui a nossa secretaria à disposição todos os seus chamados a gente prontamente atende em todas as temáticas eu entendo que a gente a partir dos encaminhamentos aqui necessários a gente vai ter o desdobramento me coloco à disposição para essa construção futura e até mesmo para que a presente todos os nossos resultados numa perspectiva de direitos humanos seja ela de violação ou na promoção dele para que a gente tenha um espaço melhor para dialogar devido ao avançar das horas agradeço aqui a todo mundo muito obrigada deputada muito obrigada Aline eu agradeço demais a possibilidade de a gente fazer essa audiência pública a gente sabe que obviamente esse é o papel da casa legislativa e nesse sentido é central também a gente termos termos os movimentos sociais protagonizando os questionamentos aqui colocados mas que a gente possa sair daqui também com encaminhamentos agradecer aqui a presença da advogada Renata Lira que trabalha com direitos humanos em Niterói super importante a sua atuação também a presença da professora Juliana Drummond que lá em São João de Meriti tem trabalhado exatamente com o grupo Margaridas mulheres que estão na linha de frente da luta ali em São João de Meriti muito obrigada pela presença de vocês e aqui apresentar alguns dos encaminhamentos que nós articulamos aqui a partir dos debates colocados de novo e sugerir algumas recomendações em caráter de urgência por exemplo oficiaremos a prefeitura de Petrópolis sobre o quantitativo de famílias beneficiadas pelo aluguel social e esse valor do aluguel social também sugerindo o aumento desse aluguel social que é central a garantia de abrigos especializados para mulheres e suas famílias em situações de perdas e danos tanto para o governo do estado quanto para as secretarias municipais vamos também solicitar a construção desse mapeamento estadual dos atingidos por mudanças climáticas enfim pela crise climática e que tem direito ao cartão recomeçar então a gente vai oficiar a secretaria neste sentido também vamos recomendar a regulamentação do aluguel social garantindo que durante os períodos de desastre não ocorram a especulação dos valores dos aluguéis dos imóveis também eu acho que essa é uma fiscalização que o poder público precisa fazer diante do que ter se apresentado em termos especulativos vamos recomendar também que o aluguel social tenha um valor digno como já foi falado anteriormente recomendar que as políticas públicas de reparação com recorte de gênero e raça que mulheres sejam beneficiadas com destinação orçamentária e demoradia eu acho que isso é central aqui recomendaremos também que o aluguel social não sejam em áreas que estão em risco de desastres climáticos até para a gente fazer esse mapeamento porque de novo se essa mulher só tem condições com o valor de aluguel social de alugar um espaço em áreas que também são áreas numa situação vulnerável a gente está enxugando gelo de novo então essa é uma das situações apresentadas aqui vamos também organizar e ver como é que a gente promove a plenária com lideranças indígenas sobre os impactos dos desastres climáticos como colocou aqui a Ana vamos oficiar também a Secretaria Estadual de Habitação e a Defesa Civil sobre quais são as políticas de prevenção dos desastres climáticos hoje nesse sentido também de encaminhamento o ressarcimento do Estado para as famílias atingidas pelos desastres climáticos inclusive não só ressarcimento mas responsabilização do Estado diante também da sua omissão e da sua negligência a garantia do cartão recomeçar que já foi falado aqui a linha de créditos a gente pensar que num projeto de lei ou numa indicação legislativa já falo aqui para a nossa jurídica prestar atenção sobre linha de crédito para as mulheres chefes de família que hoje estão no acesso ao cartão recomeçar porque essas linhas de créditos são fundamentais a destinação específica isso daqui é repetição tá uma outra coisa que foi trazida aqui no início da fala da senhora Larissa a criação da secretaria do crime a gente pode fazer uma indicação legislativa também nesse sentido esses critérios de responsabilização do Estado também a gente pensar junto protocolo também os protocolos com relação às ondas de calor que nós já fizemos e a gente vai sugerir que venha o quanto antes a pauta de votação desta casa enfim alguns dos encaminhamentos que a gente pôde anotar tem outros encaminhamentos que muitos dos movimentos nos apresentam por escrito e a gente vai incorporar também no rol dessa audiência pública então eu quero agradecer a cada uma de vocês que puderam estar conosco no dia de hoje eu sei que deixaram de fazer um milhão de outras coisas para estarem aqui mas todos os movimentos envolvidos como o MAB como as brigadas populares esses movimentos que são tão fundamentais e importantes para a luta seja por moradia moradores movimento dos trabalhadores sem teto que também aqui esteve nos ajudando e contribuindo com essa pauta agradecer os representantes do poder público lamentar a ausência dos outros representantes do poder público como aqui a gente listou já o ministério público que não mandou representante a própria secretaria de meio ambiente que apesar de ter justificado a ausência a gente a falta é sentida aqui a própria defensoria pública que diversas vezes tem vindo às nossas audiências justificou a ausência mas sempre lamentar porque a gente sabe da importância de todos os órgãos sejam eles governamentais em especial nessas audiências públicas são centrais então quero agradecer a todas a todos e a todos a Ana tem um informe muito rápido por favor Ana só para falar sobre os postos de arrecadação o posto de arrecadação de roupas alimentos e materiais de limpeza e higiene para os indígenas do Rio Grande do Sul especificamente para os indígenas do Rio Grande do Sul o posto é no Museu dos Povos Indígenas lá em Botafogo na Rua das Palmeiras e também a página da Amiga que tem onde vocês vão encontrar os pics das lideranças indígenas que estão no local inclusive nas aldeias que estão prejudicadas lá no Rio Grande do Sul Muito obrigada Ana Cariri super importante também essa solidariedade com o Rio Grande do Sul entender que hoje a gente está vendo em várias matérias a situação de desabastecimento também do processo de solidariedade então a gente precisa garantir que essas famílias sejam assistidas e aí Ana coloca aqui as famílias indígenas tem as famílias quilombolas essas famílias enfim chefiadas por mulheres que também estão numa situação gritante então fica aqui a nossa solidariedade ao povo do Rio Grande do Sul e fica aqui também a nossa disposição de trabalho e continuidade de trabalho à frente da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher para que as nossas mulheres estejam de fato acessando seus direitos acessando as políticas públicas então nesse sentido agradeço a presença de todos todas e todos está encerrada a presente sessão agradeço a presença e agradeço a presença e agradeço a presença